e aí aí pessoal então hoje nós estamos aqui com mais dois d6 stranger things né vou botar musiquinha e depois no vídeo e hoje a gente tá aqui com a Luísa com a Érica né Luísa a gente tá o jogo de hoje que eu já vou apresentando os personagens a gente tá com a Luísa Érica o Thierry e Willa Costa e hoje no no jogo de hoje né esse é o primeiro mais dois d6 que eu tô gravando e botando aqui no canal né e à medida que a gente for jogando vou falando mais um pouquinho das regras a gente tá eu tô trabalhando uma versão nova ano que vem vai ter financiamento coletivo de mais dois d6 então essa versão nova nós vamos jogar a beça com mais dois d6 aqui no canal para ir testando as regras novinhas né então hoje vai ter regra de ponto narrativo todo mundo começa com zero pontos narrativos e o jogo de hoje e o ponto narrativo vocês vão ver muita coisa legal que faz com ele né e o jogo de hoje é baseado no stranger things sétima temporada então vai ter spoiler quem não assistiu não há não assista esse essa aventura assista depois pare aqui neste momento para aqui neste momento é a terceira temporada é a terceira temporada lembrando do legião que tá de cabeça para baixo mas aqui é o legião vai sair agora tá chegando agora final de agosto chega na casa todo mundo o pessoal da pré-venda depois começa a venda e lembrando que ano que vem vai ter financiamento coletivo de intestino rpg steampunk daqui a pouco a gente vai estar jogando aqui também para testar e é isso aí então hoje é stranger things a galera vai fazer um monte de de é criança de 10 às 12 anos de idade na cidade de hawkins na cidade de hawkins a cidade lá do stranger things né que já estão acostumados e lá na cidade de hawkins e vai ser doido demais aventura de hoje né então é eles são vocês fizeram personagens que eles são alunos da hawkins high school da escola do da high school hawkins né da hawkins high school lá então a gente tem aqui o a érica está com a emerald jones né então como é que é emerald jones quantos anos ela tem que que ela faz fala um pouquinho um pouquinho da emerald jones então ela tem ela tem 10 anos de idade ela é lourinha tem olho verde bonitinha fofinha e ela faz aqueles desfiles de beleza para a criança participa então ela é muito competitiva e aí a família dela fica a prisão já mãe fica encorajando ela participar dos anos de desfiles e é isso né bonitinha então super bonitinha super super mesmo super carismática super bonitinha super carismática aham ela já venceu alguns concursos já já venceu ela já super bonitinha porque não é qualquer uma que vence não é já venceu morte ela participa todo fim de semana ou ela tá treinando ensaiando ou participando na cidade ela é meio que uma mini celebridade até na cidade né é a pessoa conhece ela famosa é é ah então ela é essa ela celebridade ela é como é que fala aquela é é beauty pageant né é a gente é a pessoa que ela faz parte daqueles daqueles é campeonatos da banda mais bonita da cidade da cidade do estado do mas isso lá é muito comum então assim né é é a pessoa sabe que ela faz isso né sai no jornal sai no jornal ela ganhou ela perdeu ano passado ano passado ela perdeu ela perdeu ela só tem mais esse ano ela só tem mais esse ano só mais esse ano para fazer está estressada está estressada praticando treinando as rotinas lá que ela tem que apresentar para os juízes beleza o pessoal aqui ó o tio nitro ele faz as fichinhas está tudo invertido aí você não consegue ler faz as fichinhas dos personagens aí a medida que vão vai tendo coisas você vai anotando e aí fica super e não tá certo tá certo tá certo que tá aparecendo certo pode mostrar que tá certo não mas aqui na 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 eu tô capturando a tela sai sai eu invertido é a gente tá vendo certo né então é isso aí é então vamos ver que emerald jones e qual que é o vínculo da emerald jones com o resto do pessoal eu acho que a escola né a gente tem que estabelecer um vínculo pelo menos com uma das personagens por exemplo com a cone a cone é amiga se vocês quiserem todos vocês têm um vínculo comigo meus pais são médicos então provavelmente algum é pediatra não mas um vínculo pessoal assim porque vocês são da minha sala é amiga de infância eu sei a gente pode ter feito é a minha a cone ela fez no começo ela começou a fazer ginástica olímpica aí as duas frequentar a mesma sala mas é como ela não gostava ela saiu mas você continuou aí elas fizeram amizade nessas aulas de ginástica olímpica tem que levar em consideração que é como ela é mais nova provavelmente ela não tá na mesma sala mas ela deve ter alguma alguma atividade mais nova você tem quantos anos fone eu tenho 12 a 12 é então não tá na mesma sala é o meu pode ter feito as aulas de ginástica junto ou então as mães são amigas né as mães são amigas a cone pode ter participado também do beauty pageant é mas aí ela não gostou e aí não a cone a cone ótimo boa ideia a emerald jones ela faz biripédia ela canta e tal e a cone por exemplo sugestão ela pode ser a maquiadora ela faz maquiagem entendeu e aí ela ela faz a maquiagem da emerald eu sou a sua você pode fazer você gosta de maquiagem de horror às vezes você faz maquiagem no youtube é verdade vou te deixar igual a personagem desse livro aqui ó pode falar nisso qual que é a desvantagem da cone ela tem medo de altura e foi por isso que ela parou de fazer ginástica porque daí ela ia ter que ir naquelas barras lá e ela não conseguiu e a vantagem na corda né ela é ambidestra então ela pode maquiar os dois lados do rosto ao mesmo tempo é e aí você põe lá ó maquiagem maquiagem ó maquiagem bota um ou dois ela pode ter aquele poder da do do cara do do hunger games né ela pode fazer uma maquiagem assim de disfarçar ou então de de ferida né né é legal uma maquiagem de efeitos especiais é então é você ajuda na maquiagem da emerald né toda vez que tem competição a a cone faz a maquiagem isso vou colocar aqui seria make make up make up e effects beleza beleza ótimo isso é com destreza né isso e motivação da emerald jones qual que é a motivação dela ela quer ser a mais bonita de todas ah é ela quer ganhar todas as competições mas totalmente eu quero ser uma estrela né eu quero ser famosa né é quero ser uma celebrity ela já tem conta no instagram não tem é hoje já tem conta no instagram né na história tá acontecendo no presente hoje não 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 é no em 1980 ah tá é no meu vídeo de cassete tá botar a musiquinha aqui ok ela participa dos programas de rádio né às vezes o pessoal chama ela tem os programas de tv aqueles programas de entrevista né tipo é entrevistado na rádio na tv na tv local né ela vai naquelas as feiras municipais e vai nas carrinhos né nos nos alegorias desfiles né nos desfiles ela fica dando tchauzinho e ela fica fazendo baliza assim né a cônica fazendo com as duas mãos então é então ela quer ser uma celebridade chovendo nos anos 80 é que essa é tipo a madonna ela 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 copia madonna que em 1984 acho que é tipo aquelas uma modelo tipo uma coisa que a coisa mais importante mais contra é porque beauty page é um negócio mais oeste assim então ela adora dolly parton ela quer ser a miss américa é mas é uma coisa mais ela quer ser miss américa era chique esse negócio né miss américa quer ser miss américa ou então cantora de country né ela quer ser cantora de country tipo a dolly parton então ela é fã da dolly parton fã da dolly parton então ela tem aquelas botinha branca assim tem essa foto aqui não tem a botinha branca que é aquela sainha de couro assim é vou botar a foto ela anda sempre com o chapeuzinho de cowboy assim tem aquela peruca com cachinho com um monte de cachinho assim na cabeça uma peruca com um monte de cachinho peruca loura com um monte de cachinho na cabeça essa fotinha aqui você tá quase country só tá tá quase eu vou achar uma melhor você tá com uma botona de cowboy aqui e no dos batutinhos tem um que se veste assim não tem isso é então você pode ter uma uma arma de chumbinho você pode ter uma 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 pistolinha de chumbinho assim tem a emerald e ela usa com aquele com aquele lenço né com lenço assim amarrado na garganta aqui ó essa fotinha aqui ó ai foi duas vezes até colei duas vezes aí isso tá pesado tem jeito de pagar uma deixa eu ver tem como cancelar agora já foi deixa eu ver se agora depois de ah já foi chegou aqui ah tá mas legal legal ó é exatamente assim que ela anda ótimo maravilhoso então jóia então então a emerald já tá fechada motivação que é ser celebrity deixa eu ver a conny então a conny ela gosta de fazer maquiagem de horror ela gosta de filme de horror assim ela é nerda de filme de horror assim ela é mais ela é mais leitura mas ela vê também filmes essas coisas slasher ela vê escondido dos pais slasher sexta-feira 13 é ela tem 12 anos e adora sexta-feira 13 assim é sangue e tal ela só que ela vê escondido dos pais dela porque os pais dela eles são muito rígidos são batistas eles não querem é eles dois são médicos eles são indianos né vieram pra américa então eles são bem bem rígidos porque eles querem ter uma postura né tal e aí eles querem lógico que ela seja médica e siga né a a vocação dos pais então sempre que ela tá sozinha ela assiste filme escondido lê filme escondido lê lê livro e ela gosta muito de assistir o wrestling também ela se inspira assim naquelas fantasias pra fazer as maquiagens também ela tem ela isso ela é ela é bem introvertida e tímida até por causa da 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 pressão dos pais dela né mas depois que ela conheceu a emerald ela começou a ser um pouquinho mais sociável porque a emerald levava ela pra tudo que era lugar a emerald fica sempre querendo arrumar namorado pra todo mundo é é porque na de acordo com ela você precisa ter um namorado vínculo isso e de uma certa forma e motivação qual que é a motivação? ela quer ser é eu tinha pensado assim como ela gosta de wrestling ela pensa em ser uma lutadora mas acho que ela pensa mais agora em ser uma cineasta ela quer fazer o próprio filme de terror então ela gosta de wrestling e filme de horror né isso ela quer ser cineasta é e ela gosta muito ela vê na amizade dela com a emerald de uma forma até dela sair um pouco da vigilância dos pais porque a mãe dela acha que a emerald pode ser uma boa influência pra ela assim dela se comportar bem se vestir bem e tal então elas duas ela meio que vê nessa amizade um passe livre pra ela poder fazer as coisas longe dos pais ah joia beleza 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 então ela quer sair da vigilância dos pais isso beleza joia bom e agora vamos ver Willa Willa nosso convidado de hoje tá entrando aqui na turma e é bom e é bom porque grupo é bom grupo de rpg bom é quase de quatro assim é massa né então vamos lá você fez o benjamin júnior que é o júnior que é o júnior pimentinha né tipo pimentinha assim é o é o é o o maior aprontador da escola né da hawkins middle school terrorista 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 tem quantos anos 10, 12 10, 12 11 anos 11 anos ok beleza só que ele é atrasado então ele estuda junto com a emerald é tomou umas 10 bombas né tomou umas 10 bombas tudo com a emerald beleza beleza ok é ele é que fornece a emerald as as armas de chumbinho né arruma as armas de chumbinho então beleza vínculo vínculo com é porque vocês vão fazer uma turminha tipo a turminha lá da galera né então essa é a turminha ah e vocês já tem uma coisa tem uma coisa que é eu tenho que forçar a barra vocês jogam Dungeons and Dragons vocês jogam Dungeons and Dragons sim senão a aventura não faz sentido então de alguma forma vocês conseguiram convencer a emerald a jogar Dungeons and Dragons entendeu ela gosta né a gente falou que ia ser bom para a carreira dela ela ter esse conhecimento atuação sei lá e vocês prometeram que no Dungeons and Dragons ela faz uma guerreira que tem um unicórnio né só joga porque ela queria ter um unicórnio nenhuma das suas concorrentes joga isso você vai ser a única vai ter um diferencial só que é um segredo né tipo assim se a escola souber a reputação dela cai lá embaixo né é destruída e ela mata um se contar que ela está jogando Dungeons and Dragons mas o seu vínculo vínculo você vai fazer o vínculo com o Peter com quem? com o Peter faz com o Peter né porque as duas já fizeram vou fazer com o Peter porque o Peter sabe mexer com explosivos daí eu só chego lá e acendo pra ver então é o seguinte você protege o Peter dos bullies porque você é o próprio bully né então você protege dos outros bullies né dos outros bullies né o Peter faz as bombinhas pra ele porque as bombinhas a capacidade dele de fazer as bombinhas é as bombinhas que o Junior compra na cidade já não é mais legal aí eu faço as bombinhas diferenciadas pra ele você faz as bombinhas diferenciadas beleza beleza é isso isso e em compensação o Peter te ajuda na escola porque você é horrível né você é péssimo em qualquer coisa né em geografia né em tudo ah Willa fala lá do do seu quando você contou a história do seu personagem e a gente não tava gravando então conta de novo é o meu personagem ele mora só com a mãe num estacionamento aqui de trailer saca e ele tem um cachorrinho chamado Perebas o pai dele abandonou a família dele a caminhoneira aqueles caminhoneiros no meio oeste ali abandonou a família mas ele tem uma imagem totalmente idealizada do pai então sempre que ele pode ele inventa histórias sobre o pai dele que é um campeão de queda de braço pelo país ah é o Falcão o pai dele é o Falcão você tá longe o Falcão né pega o chapéu bota pra trás assim bebe o óleo de caminhão hoje eu invento histórias sobre esse conto e eu quero ser que nem meu pai e é basicamente isso e aí tem quem dizer que você tá mentindo hein eu lanço o Perebas na cima dele que é o meu cachorrinho de caramelo beleza então aí você tem um cachorrinho né esse Perebas ele é ele é o que ele é um vira-lata né vira-lata um SDR beleza então o Júnior e a motivação dele o que que ele quer ele quer ser que nem o pai dele que nem a imagem idealizada que ele fez do pai dele então você quer ser um cabineiro vencedor de queda de braço é então ele tá sempre se metendo em confusão e mentindo muito e colocando todo mundo em rascadas beleza beleza qualquer oportunidade que ele tiver pra botar fogo em qualquer coisa em filha de folha seca mas por que que ele ele é revoltado assim por que que ele é revoltado assim por que que ele ele implica na escola assim mais por isso pela ausência do pai porque a mãe dele trabalha como cozinheiro talvez na própria escola e aí ele ficava meio que jogado largado e ele é meio pobre né ele é meio pobre então tem um pouco de raiva assim ele é meio pobre ele é oitthrash total e aí os riquinhos da escola ficam humilhando ele e tal né falando que ele é sujo ô melequento bota fogo no armário dele bota fogo no armário dele bota fogo no armário dele mas aí eles vingam né porque isso é uma um ciclo de ódio né aí eles vingam joga você dentro de uma saca de lixo bota em cima né então tem aquele esquema assim olha a foto do Perebas aí ó no chat então o Júnior beleza é o Pereba esse é o Pereba ok ele tá sempre enrolado na sacola de lixo beleza gostei do Pereba então é esse é o Júnior e agora o Peter Jameson qual que é o vínculo dele o Peter é o nerdão do grupo é o nerdão do grupo a família dele como é a família dele o pai dele o pai dele o pai dele é engenheiro eletrônico numa empresa e ele tem contratos com o governo então ele quase nunca tá perto do Peter só que quando o pai dele viaja o Peter usa o laboratório lá pra fazer as gambiarra dele então o Peter se espelha muito no pai dele e o Peter quer ser engenheiro de foguete esse é o sonho do Peter então ele fica o tempo todo inventando o Geringonça lá e fica ele é o líder do do grupo lá de telecomunicação da escola é ele que é opera o rádio da escola então ele é a ponte de comunicação lá do pessoal e ele também é o mestre de RPG do grupinho ah sei sei ele convenceu o pessoal a jogar RPG porque ele convenceu o diretor que RPG era uma uma docência legal que ia dar créditos pras crianças ah entendi então ele ele consegue usar o próprio a própria escola pra poder juntar o pessoal pra jogar RPG ah ok o pai dele então já vamos botando aqui assim o pai dele ele pode ter é oi o pai dele trabalhou naquele laboratório naquele laboratório do da cidade de Hawkins isso exatamente isso fechou no Hawkins Laboratório isso Hawkins Lab Hawkins Lab e naquele projeto secreto lá uhum mas isso foi divulgado na mídia e daí o pessoal começou a te encher o sábio que seu pai tava envolvido ou não aparentemente não porque o meu pai trabalhava isso meu pai trabalhava no projeto secreto deles lá então ele viajava muito pra poder trazer essa tecnologia e fazer as experiências então eu ficava mais tempo sozinho no laboratório dele né em casa hum até então ninguém sabe do envolvimento do meu pai sabe do envolvimento do seu pai no o nome dele é Thomas Jameson isso é o isso então o seu vínculo é com o com o Júnior né é eu sou assim o Júnior é meu melhor amigo e eu sou o melhor amigo do Júnior por causa dessa dessa simbiose que a gente tem eu tenho acesso a produtos químicos por causa do eu sou eu sou o nerdão que ajuda o professor a arrumar os laboratórios essas coisas e eu faço as bombinhas super potente pro Júnior só que em compensação eu sou extremamente hipocondríaco então toda vez que eu encosto num produto químico eu acho que lá vai me dar uma super alergia e eu corro pra Cone me fazer um curativo ou me dar um remédio que ela pega dos pais dela lá ah ok pra fazer uma consulta isso as criações são tudo contrabandita meu filho eram os anos 80 a gente podia a a Emerald a Emerald fica me porque assim eu sou super eu já tô lá na frente né eu sou gêniozinho então eu tô sozinho na eu não estudo com nenhum deles só que a Emerald fica fica me enchendo o saco que fala que eu sou o par perfeito pra Cone só que eu sou muito chiquito entendeu ah então eu fico empurrando tentando juntar ah ok fica chipando ah não eu não gosto disso ah não fica chipando nós dois isso ela faz o chip então joia peraí deixa eu ligar minha tomada e a motivação do 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 Peter é o Peter quer ele quer seguir a carreira do pai dele porque ele acha que o pai dele é tipo um um engenheiro de foguete e ele quer trabalhar na NASA ele quer fazer fazer as geringonças dele o melhor possível pra um dia a NASA descobrir ele e levar ele pra pra trabalhar lá ah ok então joia beleza beleza então seguinte no então começando então a nossa aventura aqui vocês ah o Benjamin o Peter né a Cone e a Emerald vocês são colegas na é Hawkins Middle School né no no eu acho que é Middle School mesmo de 10 às 11 é vocês estão no Middle School né 10 11 12 pra mim já é o último ano já eu já tô saindo isso isso então vocês estão lá no Middle School e é nos últimos tempos né nos últimos últimos meses no último ano aconteceu muitas coisas muitas coisas estranhas na cidade de Hawkins e o pelo que vocês sabem você sabe que um menino chamado Mike ele passou mal né ele teve ele não primeiro ele desapareceu teve vários desaparecimentos de de alunos do 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 Hawkins desapareceu a Babs e depois o Mike desapareceu e aí todo mundo ficou procurando o Mike né é os pais de vocês ajudaram nas buscas até que um tempo depois o Mike apareceu de novo né e a polícia ninguém fala falou direito o que que tinha acontecido o pessoal achou que era um serial killer era algum assassino alguém que tava raptando criança e tal e também é é o ginásio da escola assim ficou interditado o pessoal falou aqui é estourar uma bomba de noite lá e tal aí eles eles chamaram é todo mundo ficou sussurrando né na sala de vocês né vocês são tudo da mesma sala então todo mundo é acaba sendo a mesma sala é mais fácil é uma disciplina ou outra deve ser tudo junto mesmo tá ó a Cone a Emerald tem 10 a Cone tem tem 12 é eu posso porque tá de 10 a 12 é é a Emerald tem 12 então vou fazer 12 é beleza tá porque aí ela já porque aí já começa a namoração 12 anos já começa a beijação namoração ai meu que isso e os meninos ainda é retardado até os 18 anos é retardado então o Peter o Peter também tem tem é 11 né 11 e 12 anos é nessa faixa assim é todo mundo da mesma escola a gente faz aniversário no começo do ano no meio do ano aqueles esquemas beleza então vocês são da mesma sala e aí todo mundo ficou falando ah só pode ter sido o Júnior só pode ter sido o Júnior né que explorou e tal eu fiquei espalhando o Júnior porque tem uns corredores e vai espalhar ficar aí eu falei ô e criança sabia que fui eu que explodiu exatamente aí espalhando falando que era que era o C né mas aí passou o tempo né e ah vocês vocês viam é o Mike ele voltou para a escola né e ele é ah ele voltou para a escola deixa eu pegar aqui porque eu sou ruim de nome aqui as notações estão aí para isso era o Will que desapareceu o Will isso o não não é o é o Will que desapareceu o Mike é o o que parece com o é Fred Mercury novo a cara do Fred Mercury novo então beleza eu já tô aqui com os characters aqui então é ah beleza tá aqui e aí aí vocês é vem o pessoal de uma outra turma mais para frente ou se bem que eles tem eles tem quantos anos nessa faixa ou não na última temporada eles já devem estar com os 3 e 14 já então eles são eles são de uma turma para frente de vocês né certo aí vocês vêem lá o Will ele volta todo esquisitão assim e tal e e ele anda sempre com o Mike com o Lucas depois apareceu a um irmãos novos o Max né a Max a Max e o Bill o que que aconteceu aí é aparecer um negócio aqui o que aparece aqui sai gravando então o Max é aí no ano que no outro ano entrou uma menina nova né a Max no negócio de da frente né o Peter e o Benjamin é vocês acharam não vocês ainda estão na fase que menina é chata né mas aí emeraldo você notou que os outros homens já viram lá e a a Max para vocês ah se vocês quiserem é ter aí na tela do computador se vocês lembrarem é só você botar a Stranger Things Wiki é Wiki que é do no site da Fandom tem a tem uma foto assim com todo mundo ah legal a gente tentava derrotar a Max nos fliperama lá é isso vocês tentavam derrotar a Max nos fliperama lá ah mano essa pessoa não não consegue mano ah você é paulista e aí emeraldo emeraldo a Max chegou e os meninos da da escola estão só falando a Max falando que ela é nossa ela é muito bonita que não sei o que e aí você o que que você sentiu em relação a isso a emeraldo eu a emeraldo a emeraldo ah e ela falou assim ai que história é essa quem que é essa Max ela já viu a Max já viu a Max nossa mas ela nem é tão bonita assim ó o cabelo dela nem é tão cacheado como o meu e fica meio assim meio com com ciúme da Max e com inveja de ciúme é beleza e é vocês veem também que o o clube né de áudio e vídeo né o clube de áudio e vídeo vocês participam lá junto com o Dustin com o Lucas com o Mark então vocês conhecem eles lá né e se vê que se vê que passa um passa um certo tempo eles se vê que o Max o Dustin eles tem uns segredinhos entre eles assim de vez em quando eles dão umas desaparecidas e tal aí parece que o Will ficou doente de novo assim de novo e aí aconteceu alguma coisa no laboratório lá onde o pai do o pai do Peter trabalha aconteceu alguma coisa estranha lá e o laboratório foi fechado e aí o pai do Peter virou pra ele e falou assim olha meu filho se prepara que eu tô só fechando as coisas aqui e a gente vai acabar tendo que mudar daqui até o final do ano que vem né ele fala que o laboratório lá fechou né e aí ele é é o Hawkins National Laboratory né Hawkins National Laboratory e aí um belo dia Peter você tá na casa você tá no quarto do seu pai você tá na sua casa sua casa tá vazia você dá uma fuçada nos nos negócios do seu pai lá sei lá procurando o que o que que você tá procurando nesse dia tava procurando um um componente lá que eu quero fazer um uma calculadora mais mais poderosa eu quero fazer uma calculadora com 15 dígitos você vai fazer uma calculadora com 15 dígitos fazendo com LED assim né fazendo com LED e tal e aí você encontra um 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 fichário escrito assim lá dentro assim super confidencial isso vou fuçar é claro você fuçando você lê sobre o projeto MK Ultra entendeu aí você vai lendo aquilo ali e tá dizendo que é era um projeto um programa para desenvolver técnicas de controle da mente e que os as 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 pessoas né algumas mulheres foram experimentadas utilizando drogas psicodélicas e não sei o que e tal e lá fala que é um dos maiores sucessos foi uma tal de 11 de 11 uma tal de 11 ela foi um dos maiores sucessos mas que agora é eles tinham perdido o controle dela e tava tentando achar e tem lá mais alguns escritos lá indicando que tudo isso não pode ser mais investigado e tal é tudo fechado e tudo tem umas partes assim que estão em preto e tal você encontrou isso lá na no quarto do seu pai lá uhum né você vai perguntar pro seu pai vai ver alguma coisa ou você vai fingir que não viu nada não vou perguntar não porque ele pode brigar comigo de tá mexendo nas coisas dele então eu só vou só vou memorizar isso aí e vou deixar pra lá falar vou conversar com os meus amigos na próxima sessão de RPG como é que chama o seu pai? meu pai é Thomas Jameson Thomas Jameson isso e a sua mãe? minha mãe ela morreu quando eu era muito pequeno fui criado por ele por isso que eu passo tanto tempo sozinho ah entendi ótimo beleza e você tem você tem um computador? você tem um um Apple? um 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 ISPX Spectrum o que que você tem recollectber? isso só que o meu já é todo modificado DSR80 né é já já consegui colocar mais 64 Mega de HD Com mega? não mega não existe Kra é K deve ser 64k Ah, o 128K, eu lembro do DSR, tinha um de 128K, caro pra caramba. Não, não, mas aí eu modifico, eu mesmo faço as ligações. Você programa em Assembler, né? Essas palhaçadas de Visual Basic, de Perl, não. É coisa da raiva. Pra nerd, né? Ok. Então aí você... Então é... É isso aí. Aí, eis que passa um ano, né? De repente, vocês escutam que surge o Shopping Starcourt. E vocês adoram o Shopping Starcourt, né? Vocês vão lá. E aí, o Shopping acabou de inaugurar, tá maravilhoso e tal. E aí, de repente, um belo dia, o Shopping explode. Pum. A Júnior, o que você fez? E o pessoal falou que foi tubulação de gás lá, que estourou. Entendeu? Tubulação de gás. Às vezes você falou demais, Júnior. Eles falam isso pra não dar crédito pra mim. Isso. Então, o problema foi o do Júnior. O Júnior, de novo, atacou o Shopping. De novo, assumiu a autoria do atentado. O Júnior assumiu a autoria do atentado. Isso. E a cidade tá assim, o pessoal tá de meio de luto, que parece que o policial da cidade, o Hopper, que vocês conheciam, principalmente o Júnior, conhecia muito o Hopper. O Hopper falou assim, você vai acabar na minha cadeia, menino. Toma tenta, não sei o quê. E aí o Hopper parece que morreu na explosão, parece que ele tava lá, ninguém explica direito. E aí, já se passou assim, uns dois meses depois. O Will se mudou da cidade, tá fora da cidade, né? O Mike, o Lucas e o Dustin pararam de jogar Dungeons & Dragons. Então, o único grupo de Dungeons & Dragons que existe em Hawkins agora é o grupo do CES. Inclusive, quem que é o mestre? Ou a mestra? É o Peter. O Peter é o mestre, tem que ser, né? Tem que ser. Ah, claro que tem que ser ele. Vocês jogam Dungeons & Dragons aonde? Vocês jogam Dungeons & Dragons aonde? A gente joga no porão da casa do Peter, que é sempre... O Peter nunca tá em casa? Nunca tá em casa, então tá sempre tranquilo. Mas, às vezes, a gente também joga lá no clube de audiovisual lá do colégio, que o diretor, ele permite. Ele é professor dele. O Santos Dumont? Professor lá. O Santos Dumont deixa a gente jogar? É. Ele parece o Santos Dumont. O Santos Dumont. Joia, joia. Então, beleza. Joga o D&D. No clube do vídeo. Ótimo. Beleza. Ok. Vocês estão há umas duas semanas de ter as provas finais de matemática da sua série. E como vocês estão na última série, na última série da middle school, se preparando pra ir pra high school, né? Ano que vem todo mundo com 13 anos e tal, na high school, essa prova de matemática é difícil pra caramba. E o professor, ele vai dar duas provas, uma valendo 50, a outra valendo 50. E ele deu a primeira prova na semana passada. E foi assim, foi um desastre. Um monte de gente foi mal demais na prova. Na sala inteira. Principalmente a turma, vocês não são da turma do fundão, tem a turma do fundão, né? Que como é que eles são? Me ajuda aí. Como é que eles são, pessoal da turma do fundão? Faz assim, eu quero pelo menos uns três ou quatro lá da turma do fundão. Se quiser, eu tô tomando. Tem que ter um Billy. Tem que ter um Billy. Tem que ter um Billy. Também são aqueles, são os bem bobão, né? Tem os bem bobão. Já tem o Billy, tem o Fred. Uma menina também. Tem o Fred. Mas tem uma menina também. Então, a menina grande que ela tá pra verdade. Já tem 16 anos. Ela jogadora de basquete é Bulli. Ela faz Bulli. Ela é mais velha. Qual o nome dela? Kelly. O nome dela é... Traceline. Lachonda. Não, Lachonda não. E ela fuma. É, ela fuma. Mas ela gosta muito de basquete. Mas ela é mais... É, se o personagem tem cara é Kelly. Hã? Um nome, assim, meio dos Appalachians, assim. Appalachian, Appalachian. Deixa eu ver aqui um legal, que é um nome legal. Sharon. Eu gosto de Kelly. Kelly. Sharon. Ramona. Adeline. Annabella. Como é que chamava aquela white trash do Orange is the New Black? Ah, não vou ouvir. Aquela, aquela é... Deve estar o Icky, né? Do Orange. Como é que chamava, gente? O nome dela? Pensa Tucky. Como é que é? Pensa Tucky? Não, Pensa Tucky é pititinho. É, Pensa Tucky é pititinho. Tem que ser uma... É. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Honda. Honda. Honda é legal. Honda é legal. Ah, vou até achar que... É difícil nem deixar os nomes aqui preparados, né? Não, eu tenho vários aqui, ó. Ah, a chama Cindy. A chama Cindy. Cindy. É o nome dela. Ok. É, Cindy. Cindy. Aí ela é mais velha e ela fica fumando lá na quadra. É. Cindy. Ela é meio, meio... Ela é meio white trash. Nessa época de heavy metal, né? Ela tem sempre uma camisa, assim, do Judas Priest, assim, umas calças rasgadas. Não, mas essa não. E aquele cabelo que sobe pra cima, assim, aquele cabelo louro que vai... Não, ela é jogadora de basquete. E ela veste aquelas roupas de basquete o dia inteiro. Ah, ela tava de roupa de basquete mesmo assim. É, é. Aquelas... Aqueles shorts laranja, assim, da época. Aquelas louras, assim, aquela loura, assim, bem do interior dos Estados Unidos. É, é. Até é meio verde, assim, né? Não tão louco. Beleza. Cindy. Basquete. Beleza. Então o Billy... Porque na família dela todo mundo é grandão. É o Billy Snake Eyes. Ah, ó. Ele é mó sujeira. Ele tem 14 anos, tá na sala lá, que ele tomou bomba. Tá lá. 14 anos, o Billy, a Cindy, bota mais dois aqui. Tem o Fred. Fred Matthews. Tem o Fred. Esse, ele é jogador de futebol americano, entendeu? Isso. E toda hora ele fala assim, Fred Matthews. Fred Matthews. O Fred. O Fred. Tá o povo dos esportes que tá lá atrás. É. Quem mais? Não, o Billy, o Billy é o... O Billy é aquele, é o junkie, assim. Ele ainda não é junkie porque ele tem 12 pra 13 anos. Mas ele vai ser o junkie, né? É, com certeza tem junkie lá atrás. É, ele já bebe cerveja, já bebe cerveja. Já fuma também, né? Com 12 anos. Já fuma também, com 12 anos. Ele namora com a... Como que é o nome da menina? Com a Ronda da Cindy. Não, não, o Fred cata todas da... Todas, mais velha, mais nova. Ele é tipo o Billy. É tipo o Billy, né? Sim, sim. É todo o símbolo, então, assim, tal. Ele é o cool da sala, assim. Mas é bug, não é uma porta, mas é cool. Fred Matthews, tá faltando mais um. Bota mais uma mulher também. Então põe a Ronda, põe a Ronda. A Cindy e a Ronda. É isso. A Ronda é a metaleira. A Ronda é a metaleira. A Ronda é a metaleira. O cabelo dela é meio vermelho, assim. Vai subindo pra cima. Ela é a Cindy Lauper. Cindy Lauper, sim. Ah, é tipo Cindy Lauper. Então ela é pop punk. É tipo ela... Ela copia a Cindy Lauper. Tem o cabelo todo colorido. Sim. Porque a Madonna é muito mainstream. Então a turma do fundão, eles tiram o professor, né? A professora, né? A professora. A professora chama... Engraçado. A gente tem uma que é Cindy, mas não parece a Cindy Lauper. E a Ronda é a que parece a Cindy Lauper. Então, a professora... A professora é a... Deixa eu pegar uma professora que eu tinha lá. Liz Margaret. Liz. Liz. De Elizabeth. Teacher Liz. Teacher Liz. Então a teacher Liz, ela tá desesperada. Fala assim, gente, que foi horrível essa nota. Foi horrível essa prova que vocês fizeram. Meu Deus. Ai, meus pais vão me matar. Meu Deus. Pela primeira vez a gente teve nota negativa. Porque o Billy, o Fred, a Cindy e a Ronda, eles tiraram menos 4 na prova, que valia 10. Erraram até o nome. É. Aí o Billy falou assim, ah, pessoal, esquenta não, tem outra prova aí, a gente vai bem na outra prova. Aí a Cindy, assim, teve prova? Eu só assinei o nome. E aí, vamos ver quanto que vocês tiraram. Rola aí, é, um D6 mais 4. Menos o Peter. O Peter tirou 10. Ah, mano, essa prova não foi muito fácil. Então não rola um D6 mais 4. Fala sério. Barra R e um D6 mais 4. Ah, foi bom, 7. 7 foi bom. Nossa, eu tirei 7. Ah, 7, achei que a gente tirava 3. Tirei 7. Ah, tá de boa. Tirou quanto? Ah, S tirou 9. Beleza. Ah, Emerald foi 9. Emerald foi 9. Ah, a Connie tirou 7, mas ela tá desesperada, que os pais dela não aceitam menos que 9. O Junior tirou 7 e tá comemorando. Ó, beleza. Falou, falou. Aí, pessoal. Eu falei que ia dar certo aquele clubinho de estudos. Exatamente. Dá certo? E dá certo? Eu tirei 7. Eu vou ficar sem sobremesa a semana inteira. Ai, meu Deus. Eu vou ganhar. Mas no próximo você respira. No próximo. Não tem próximo. Você parece que não conhece a minha mãe. Beleza. Aí, vocês tiraram isso, né? Tiraram até notas muito boas e tal. Mas o resto da sala afundou pra caramba. Foi mal demais. Aí, na saída, na saída da escola, vocês estão saindo assim. E o Peter esqueceu alguma coisa na sala. O que você esqueceu na sala, Peter? A calculadora. A minha calculadora. Então, você voltou pra sala na calculadora. Quando você chegou na sala, você viu que tava o Billy fazendo xixi na sua calculadora. E o Billy tava Cindy, o Fred e a Honda, cagalhando. Nossa. Ah, não. Ah, meu. Por que você fez isso? Ah, você falou. Achei que você ia fugir. Já que você falou, você falou assim. Olha ele ali. Pega o cara. Pega o cara. Pega o cara. Pega o cara. A corrida deles. Vai ser 2x6 mais 5. Eles estão correndo pra lá. Deu 12. Rola aí o seu 2x6. Mais a sua destreza. Mais alguma perícia. Tá. Eu não tenho nem uma perícia física. Eu tenho que esconder-se. Eu vou tentar me esconder dentro do armário. É. Um locker. Então, você vai correr pra esconder dentro do armário. Isso. 2x6 mais 5 também. Beleza. Então, rola. 3x6 mais 5. 9. Não. 9. Na hora que você ia entrar dentro do armário, a Cindy pega você e levanta você assim. Onde você vai, seu gêniozinho? Que coisa é essa que você aprontou? Eu tenho que ir embora. Mas você vai embora. Mas não desse jeito. É esse que coloca você dentro de uma... Ah. É. É. Oh my God. Eu esqueci. Tem uma regra nova. Tem uma regra nova. Eba. Adoro regras novas. No caso deles, eles tiraram... Você tirou fracasso. 2 mais 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então, 4. É. 4. Deixa eu ver aqui. Porque agora o... O resultado dos dados também afeta no que acontece na ficção. Tá? Uhum. Uhum. Então... Deixa eu pegar aqui. Beleza. Então, de 3 a 5... De... Um segundo aqui. Yes. Então, foi de 3 a 5. Foi fracasso. Foi um fracasso com mais uma coisa negativa. Porque você tirou 4. Sim. No seu fracasso. Entendeu? Então, é mais uma coisa negativa. Então, eles agarram você. E ela fala... E ela vira e fala assim... Não, mas você vai sair daqui. Vai sair daqui do jeito que a gente quiser. Aí eles botam você dentro de uma lata de lixo e rola e jogam você pela janela da sala. Aí você cai no meio dos arbustos. Dentro da lata de lixo. Que é quando vocês três veem o... Estão saindo da escola e vê ele caindo. Vê ele caindo na lata de lixo. Arbusto. Bicho! Uai, aquele ali não é o Peter? Aquele cabelo ruivo ali tá com cara de ser o Peter. Vamos lá. Vamos lá ajudar ele. Eu já falei. Não me coloca na lata de lixo, meu. Meu nariz sangra. Beleza. Vocês ajudam ele a sair da lata de lixo? Sim. Ajudamos. Ah, a Emerald vai ficar meio de longe. Dando seu apoio. Dando apoio pro pessoal. Dando apoio moral. Que jeito é esse de colocar o lixo pra fora? Eu vou ver se ele não tá machucado, se ele não tem nem arranhado. Se ele tiver algum sangue, vou limpar. Da janela, enquanto vocês estão tentando tirar ele da janela, vocês escutam a gargalhada dos três lá. Do Billy, da Cindy, do Fred e da Ronda. Eles estão rindo assim. Toma! Ah! E Peter, você esqueceu isso aqui. Aí eles jogam a calculadora toda com cheiro de xixi em cima do Peter. Toda mijada. Toda mijada. Ah, mas eu vou tacar uma bombinha lá dentro. Mais forte que eu tiver no bolso. Caramba! Você é da escola! Pega aí, joga a bombinha. Rola 2D2 mais 5. 2D2 mais força. 2D6. 2D6 mais força. Exatamente. 2D2. Se tiver essa perícia arremessar... Artilharia. Você tem que ter artilharia. 7? É fácil. É fácil. Então vai ser 5, tá? Dificuldade 5. Foi 7. 7. Foi. 7? Beleza. Joia. Então foi um sucesso. Eu já vou pegar o pinte pelo colarinho. Já vou arrasando. Sucesso e você tirou 5. É o seguinte. Não. Foi sucesso, mas você tirou 5. Né? 5, né? 5, né? 5 é o sucesso com uma coisa negativa. Com um custo. Você consegue lançar a bomba lá dentro. A bomba estoura, né? E os bullies, né? O Billy, a Cindy, o Fred e a Honda, eles saem correndo de lá, né? A bomba estoura, assusta eles, assim. Eles saem correndo de lá. Mas a Cindy fala assim. Eu vou te pegar, vou sair daqui de ter seu cacete, seu pivete. E aí eles saem correndo pra bater em vocês, assim, né? Então essa é a coisa negativa que aconteceu. É o sucesso com o custo. É o sucesso com o custo. Eu tenho um cadarço, tem algum lugar que eu posso amarrar meu cadarço esticado assim pra eu pensar? Na saída. Tem uma saída, tem uma porta, uma porta de saída lateral, assim, que é por onde eles vão sair. Você quer amarrar o cadarço lá? Eu posso amarrar. Vai, vai. Vou amarrar lá. Então manda amarrar. Mas isso aí já é dificuldade 10, porque é um pouquinho difícil. Vai ter que arrumar uma pedra e outra, e tem que ser bem rápido. Então rola aí, rola a sua destreza. Mais alguma perícia. Deixa eu ver as suas perícias aqui. O Benjamim Júnior, deixa eu ver que perícia você tem. Arma branca, manha. Pode rolar com manha. Destreza mais manha. Destreza 3, mais 5. Destreza mais 5. Ah! 14. 14, beleza, beleza. Você conseguiu 9. 9 é um sucesso com uma coisa positiva ainda. Aí! Ó, sucesso com uma coisa positiva ainda. Então você amarra lá rapidinho, eles chegam, eles caem, capotam, né? E nessa mesma hora, o nome dele vai ser... Jeremias. O Jeremias é o disciplinário da escola. Verdel. É um ex-veterano de Vietnã, assim, enorme, cheio de cicatriz no rosto, forte pra caramba, assim, ele tá lá com o esfregão dele, assim. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Já pra diretoria! E aí eles vêm, ele vem correndo pra poder pegar os bullies, né? Beleza. Beleza, e aí o que vocês vão fazer depois? Vamos sair correndo ali. Vamos circular. É, antes que sobe pra gente. Vocês vão correndo. Ok, vão sair correndo. Pra onde vocês foram? Pra onde vocês foram depois? Vamos levar o Peter pra casa dele, que ele vai ter que se limpar, tá todo ferrado. É, é melhor você vai pra casa, que ela tem que treinar, ensaiar pro próximo concurso. Ah não, gente, vamos dar um pulinho lá no flipper. Mas você vai ir todo sujo, fedendo lixo desse jeito, não vão deixar você entrar, não. Mas se eu for pra casa agora e meu pai estiver lá, ele não vai me deixar sair. Beleza. Ah, então a gente pode ir lá na piscina pública, tomar uma chuveirada lá. Ah, pode ser. Tá, então vocês dois vão pra piscina pública? Vocês dois vão lá pra piscina pública? Vamos todo mundo. E a Emerald? Então só se você for rápido, porque eu não vou ficar lá esperando vocês tomarem banho. E você, Emerald? A Emerald tinha que... a mãe dela tá esperando pro ensaio lá, pra treinar. Pro ensaio. Então você vai lá pra ensaiar, e aí depois mais tarde você encontra com esses, vão jogar D&D hoje. Tem sessão de RPG hoje à noite. Tem sessão de RPG de hoje, não tem o D&D. Né, mestre? Você tá disposto? Como é que tá a sua disposição? Você já tá assistindo melhor? Muito legal. Vai ter que começar às seis horas, vocês chegam sempre atrasados. Ah, mas vai poder jogar, né? Você prometeu que ele ia ter uma assistida. Se ele parar de mastigar as miniaturas... Tá, então marcado. Seis horas. Então tá bom. Então, é... A Emerald vai pra casa, né? O Peter foi pra onde? Foi tomar um banho lá na piscina pública lá. Ok. Pra depois a gente passar no fliperama. Então a Emerald foi pra casa. O Peter foi pra piscina. Junto com o Júnior? Isso. E a nossa... E a... A Cone? A Cone vai pra casa e dá um jeito de esconder a prova pros pais dela não ver que ela tirou sete. Ah, porque os pais vão ficar muito, muito triste, né? É isso aí. Vai deixar de castigo? Vou ficar sem sobremesa. Nossa, então não mostra. Ah, só isso? Então tá. Vou ficar sem sobremesa. Um mês! Só isso? É muito! Mas você vai poder continuar jogando com a gente, né? Sim. Então, beleza. Então, beleza. Eu vou pra casa esconder minha prova. A próxima cena é com a Cone, na casa da Cone. Você chega na casa da Cone? Você chega em sua casa, né? O seu pai... Como é que chama o seu pai? Meu pai se chama... Deixa eu não ter o nome dele aqui. Ravi. Ah, ótimo. Tá. E a mãe? Maia. Maia. Seu pai, quando você chega em casa, seu pai fala assim... Você chega em casa, você mostra a sua nota e tudo? Não, ainda não. Se ele perguntar, eu vou falar que a professora não entregou ainda. Beleza. Então, chegou no jantar, né? Ele chama... Minha filha, venha para o jantar agora! Já vou! Só vou lavar a mão, papai. E traga a sua prova de matemática, que eu sei que hoje o professor entregou. Ele tem toda uma planilha, assim, ó. Com todas as suas provas, tudo se faz, tudo lá. Ele não entregou hoje, não. Eu acho que vai entregar só amanhã. Se você quiser entrar na... Eu acho que é... Como é que chama? A melhor universidade de medicina nos Estados Unidos é... Cleveland. Eu acho que é Cleveland. Universidade Cleveland. Que é a top. Se você quiser entrar em Cleveland, tem que tirar a nota total. Quero ver a sua nota hoje. Agora. Antes de você comer. Se não, não come. Hoje a gente tem... Eu vou ver. E aí a professora pode ter entregado, então. Beleza. Aí você desce sem a prova. Sem a prova. Eu vou descer sem. Beleza. Então, rola lá o jantar. O seu pai está assim. Mas qual foi a sua nota? A professora não falou para você? Ou ela não entregou ainda? Ela entregou, mas eu acho que algum dos meus amigos deve ter pegado. Porque eu fui no banheiro na hora da aula dela. E quando eu voltei, a gente ia saindo da sala. E você não perguntou a sua nota? Ah, eu comecei a fazer um trabalho de geografia e acabei nem lembrando da nota. Porque o trabalho de geografia é super importante. É o último trabalho. E eu tenho que tirar a nota total nele. Porque não vai ter outro. Mas olha só. Veja suas notas anteriores. Rola um D6 mais 4. Na sua última nota de matemática. Vamos ver. Os dados vão decidir a história. Ixi, Mari. Vamos ver. Ui. Ixi. Minha filha. Você precisa estudar mais. Trabalhar mais. Estudar. Com sua mãe e seu pai. Quando a gente veio aqui. Essa é a sua mãe falando. Seu pai e eu. Quando nós viemos aqui lá da Índia. A gente era muito pobre. Lá em Mumbai. A gente estudou muito. Trabalhou muito. E agora a gente é médico aqui. E você tem que ser médico também. Você tem que ser médica. Porque assim é a tradição da família. E você está com essas notas muito baixas. Você não vai entrar. Eu e seu pai. Nós vamos arrumar um professor particular para você. Tem certeza que é necessário? Eu não posso esperar a nota da outra prova? Não. Eu acho que eu fui melhor. Você foi melhor na outra prova? Eu acho que sim. Eu acho que minha prova deve estar com a Connie. Eu vou pegar com ela hoje de noite. De qualquer forma. Melhor ou pior. Com essas notas horríveis. Se você não tirou 10 na última prova. Nós vamos arrumar um professor particular para você. Tá bom, papai. Eu entendo. Beleza. Aí fecha a cena aqui. Vamos pegar a cena lá com a Emerald. Droga. Então, a Emerald. Você chega em casa. Minha filha! Que atraso! Temos que fazer mais treinamentos de voz. O campeonato da mulher mais bonita de Hawkins está se aproximando no próximo domingo. Tudo bem, mas eu acabei... Estou aqui. Vamos começar o treino. Uhul! Aí ela sai cantarolando, pulando e cantando pela casa. Aí vai pegando os negócios. O chapéu, as penas, a roupinha. Vai vestindo. E ela é meio faladeira. Vai falando sem parar e tal. E a mãe vai atrás. Ah, como é que chama a sua mãe? Ah, meu Deus! A mãe chama Bel. Bel. É Miss Bel. Bel. B-L-E-L-E-R. Péu. Ó, Bel. Péu. E ela é toda piruaça, assim, né? Toda piruaça. É uma piruaça. Nossa, é um cabelo com hairspray. Jerry, fica mais pra cá, Jerry. Isso. Isso. Cheio de hairspray no cabelo. O cabelo dela é todo armado, assim. Cheio da bijuteria grande, assim. Péu, não sei o quê. Tudo fazendo barulho. Ela sacode, assim, o braço. Beleza. Fica chacoalhando. Então, Miss Pearl. Miss Pearl. E o pai... Não, é Bel. É B-L-L-E-R. Bel. Bel. Miss Bell. O pai chama Dallas. Dallas? Dallas. D-A-L-L-A-S. E ele é o quê? Ele é vendedor de carro usado? É. Nossa, nossa. Ele é tipo o Roy Burgundy, né? Will Ferrell, é. Ele é aquele cara que, quando tá em casa, ele só fala... A mulher dele fala um monte de coisa, assim. Ele só fala pra ela, assim. É claro, querida? É claro. Não, ele é o vendedor de carro. Ele fala isso, mas ele é aquele... Yeah, man. Fazemos qualquer negócio, ó. E aí, tudo bem? Você... Você é um cara, você precisa de um carro. Você precisa de um carro. Aí, a Emerald fala assim... Vai, ele tem 10 anos. Não, mais um dia ele vai precisar de um carro. Você precisa de um belo carro americano? Até a minha irmã mais velha, que é a Charlotte. E o Dallas, ele é assim, ele é calvo, mas usa uma peruca, assim, né? Um tupê. Um tupê. Um tupê a caju. A caju, é. A caju. Tem bigode. Tem bigode. O topete dele é mais escuro que o resto do cabelo. Então, você claramente vê que é uma peruca. Tudo que você precisa é um belo carro americano. Aí, toca, toca assim. Aí, a Bel, né? Sua mãe Bel. Quem será? Quem será? Aí, ela vai... Na hora do meu treino! Ela vai lá. Ela vai assim, abre assim a porta, assim. Ela anda assim, porque as unhas são muito grandes. Aí, ela vai andando assim. Ela vai andando assim, é essa. Aí, ela chega lá, abre a porta. Aí, você vai acompanhando ela ou você espera ela chegar? Eu vou correndo atrás. Você vai correndo atrás? Aí, você vê que a sua mãe fica assim... Aí, aparece um cara, assim. Bonitão. Entendeu? Todo mundo... Tom Cruise, anos 80. Tom Cruise, assim... Não, Tom Cruise, não. Michael Huck, anos 80. Michael Huck, anos 80. Não, anos 90. Nem 2000. Só pegando monstro. Mas, anos 80. Michael Huck, anos 80. Não, era dourada. Olá, minha senhora. Meu nome é Professor Jason. Aí, ela fala assim... Ah, Jason. Eu lembro de você quando você era da escola. Quando nós estávamos na escola. Você era bem mais jovem do que eu? Sim, sim, Miss Bell. E eu estou aqui porque eu estou oferecendo os meus serviços de professor particular. Eu acabei de voltar aqui para Hawkins, né? Eu sou professor de matemática. E eu estou oferecendo os meus serviços de professor particular. Aí, a Emerald já puxa a saia da mãe e fala assim... Mãe, não preciso. Olha só a minha prova. Olha a minha prova. Aí, a sua mãe fala assim... Pare, minha filha. Pare. Ele fala assim... Oh, Jason. Sim, eu estou precisando mesmo de um professor particular. A mãe da Éder vai dar uma chupada com ela, assim, com a perna. Vai dar uma chupada quadrada. Vai, vai, vai para lá. É, e tal. Não, pode começar sim. Pode começar sim. Amanhã mesmo. Que horas que você pode? Ah, eu posso vir aqui amanhã à tarde? É, e para dar aula para a sua filha? Sim. Você vai falar assim... Mãe, mãe, mas eu não preciso de matemática. Cala a boca, menina. O Beauty Padgett não precisa. De matemática. Cala a boca, menina. Não, sim. Você vai vir, sim. Amanhã, deixa eu ver... É, amanhã... Amanhã às duas horas... Às três horas da tarde, de três às quatro, você pode dar essa aula para a minha filha. Aí, o Jason. Muito obrigado, senhora Bell. E você... E rola aí para mim uma sabedoria. Dificuldade fácil. Cinco. Dificuldade cinco. É o quê? Um D6 mais cinco? É, dois D6 mais a sua sabedoria. Ah, dois D6 mais... Sabedoria. Dois. Dois D6 mais dois? Isso. Doze. Nossa. E foi positivo. Aí... Bem, você tem a sua intuição que parece que a sua mãe já conhecia esse cara antes. Parece que os dois já se conhecem antes. Ah. Então, na hora que ela fecha a porta, fala assim... Mãe, quem que... Quem que esse cara, se for conhecer ele? Eu? Conhecia? Não, é que ele estudou na escola. Só isso. Então, tá. Aí ela já muda a atenção, o foco da atenção dela para a prática e vai correndo lá para treinar. Para treinar lá. Isso, jóia. E agora... Aqui, só uma coisa, só uma coisa. Ah, ela tem uma irmã mais velha, 16 anos, que é a Charlotte. Ah, Charlotte. Charlotte, é. A Charlotte. E a Charlotte é piruona também? Não, a Charlotte é a decepção da família. É a decepção. Não, ela não conseguiu ser competidora. Ela é dark. É. Ela é dark. Ela é gótica. Ela escuta The Cure o dia inteiro, assim. Dizem Mary Shane, Sisters of Mercy. Ela é mó gótica, assim. Acha que o mundo vai acabar no apocalipse. Ou seja, ela era eu na época, né? Ela odeia qualquer coisa que é cowboy. Ela odeia qualquer coisa que é cowboy. Tá. Aí, ela tá assim... Ela desce lá embaixo, tá lá aquela música tocando... Tocando música country, né? É... Ah, você tá treinando a música. Você tá treinando a música da Dolly Parton. Mas a relação com ela é boa. Jolene. A relação com a Emerson. Jolene. 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 Please don't take my man away. A música que a criança canta lá no pageant. Então você tá cantando Jolene. Aí você toca umas 15 vezes, assim. Aí a Charlotte desce. Pelo amor de Deus, diminui essa desgraça. Eu tô tendo que estudar pra minha prova de geografia. E aí, o que você fala? Diminui isso. Aí ela vira pra você, a sua irmã desce lá embaixo, lá no porão, lá onde no... É tipo um porão, né? As casas americanas têm uma... Mas já é um estúdio lá embaixo. É um estúdio, né? Um estúdio. Ela desce lá no estúdio e fala assim... Ela fala assim... Emerald, please! Turn down! Diminui esse volume, tá alto demais. Eu tenho que estudar. Amanhã eu tenho... Eu tenho prova de geografia. Não, tudo bem. Eu tô terminando aqui, Charlotte. Tô terminando o prático de hoje. Isso. Nossa, mas eu não aguento mais essa música. Eu tenho que saber ela de cor salteado pra minha próxima competição. Para com essas competições. Isso é ilusão do sistema capitalista. Você precisa ser mais feminista, Emerald. Sabe esses headphones que você tá usando? É por causa do sistema capitalista. Você já imaginou viver sem usar esses headphones? Você não desgruda da cabeça o dia inteiro? Pois é. Emerald, você é muito chata. Ai! Como eu odeio música country. Aí ela sobe lá pra cima, batendo o pé. Ah, antes dela subir, você vai perguntar pra ela alguma coisa do professor particular? Do Jason, da sua mãe? Vai comentar alguma coisa? É. Eu vou falar... É... É, eu vou comentar com a Charlotte. Charlotte, você conhece... Apareceu um homem que eu nunca tinha visto aqui antes, que é o... Falou que é um professor de matemática. O nome dele é Jason. Você já tinha visto ele aqui antes? Jason? Jason? Jason Briggs? É, o nome é Jason Briggs. Ele falou o sobrenome? Eu escutei? Escutou. É isso mesmo, Jason Briggs. Você conhece? Jason Briggs? Ah! Jason Briggs foi um ex-namorado da mamãe. Na época da escola. Nossa, é mesmo! É. Isso eu fiquei sabendo, ela nunca contou. Porque ele era muito nerd, e ela era a mulher mais popular da escola, então não podia. Mas eu soube que os dois já tiveram um caso. Nossa, ele apareceu aqui onde, Charlotte? Apareceu? Apareceu! Nossa! E ele... O pior de tudo é que ele falou que ele é professor de matemática, e mamãe falou pra ela... Pra ele vir me dar aula de tarde aqui. Ai, ai, ai. Ah, mas... Não, eu não tô nem aí pra esses dois. Eu nem sei porque que eles estão casados. Charlotte, Charlotte, você tá... Você tá precisando de aula de matemática? Não. Eu não quero fazer aula de matemática. Eu quero passar ele pra você. Tá muito estranho isso. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou ficar aqui em casa, eu vou ficar com a mamãe e ficar de olho nela, pra ver se ela tá aprontando alguma. Tá bom. Com o meu pai. Apesar de que eu acho que os dois também... Não sei porque que eles estão casados. É verdade. E aí, ela fala isso na cara dura, mesmo você sendo criança, assim. É. Não entendendo nada. São casados que eles se gostam. É isso que adulto faz em casa, não é? É. Isso não. Isso é o patriarcado. Daqui a pouco eu vou te passar uns livros pra você ler. Aí ela olha assim pra sua roupa, faz assim com o rosto, assim, e vai embora e sobe. E aí, cortando lá pro clube, pro clube público, o Benjamim e o Peter. Então, vocês estão chegando lá no clube, né? Lá no clube. E o clube já tá cheio, assim, tá lotado, tá cheio, né? E vocês notam que quando vocês chegam lá, tá? Vocês veem que a Max tá junto com o Lucas, que os dois são namorados. Elas estão na piscina. E o Dustin e o Mike, eles estão jogando futebol, aquele... Como é que é? Totó. Estão jogando Totó na área de esportes, assim. E aí... Isso. E... Vamos passar por ele, vamos cumprimentar ele. Vamos cumprimentar eles. Olha aí, meu... Tive fish! Tive baby! Tive, meu... Tive rapidinho ali, tomar um banho e já vem aí desafiar vocês. Aí o Dustin fala assim... Cara! Cara, Peter, você tá fedendo demais, cara! Tá muito fedorento! O que que aconteceu, cara? Aqueles maluco... Porque ele conseguiu vencer uma aposta ali comigo. Ele conseguiu resgatar um pedaço de latão no lixão da cidade. Foi muito bom. Muito bonito. Aí o Mike vira pro Peter. O Mike vira pro Peter e fala assim... Peter! Nossa, que cheiro horrível! Aqui, você ainda tá mestrando o D&D? Ah, mas sempre, né? Eu não abandono. Aí você vê que o Mike olha pro Dustin e fala assim... Como eles são crianças! Ah, cara, é bom demais! Inclusive, se vocês quiserem ir lá hoje, vai a partir das 6 horas. Aí eles olham assim... Que isso! Nós não temos mais idade pra isso, não. Eu vou na casa do Dustin pra gente jogar pôquer. Vocês falam isso porque vocês sabem que a gente é melhor que você no D&D, né? Não, não é não, Peter? Claro, mas é claro, meu. Isso aí, ó, que vocês estão fazendo, isso aí, ó. Isso aí é muita furada. D&D é o futuro. O Peter tem uma miniatura do Dermogorgon lá em ouro. Que o pai dele trouxe direto lá de Washington. Lá do Tesouro Nacional. É mesmo, é mesmo! Eles fazem assim, aí o Dustin olha assim, vê o Lucas com a Max, olha pro Mike e fala assim... Não! Isso já acabou pra gente! Nós somos agora mais maduros! Vocês vão ver, quando vocês estiverem entrando no High School, vocês vão ver. Essas coisas perdem as graças. Ah, mas nunca, meu! Nunca vou parar! Aí ele olha... Eu dizia a mesma coisa, diz o Mike. E aí eles saem andando pro outro lado, assim, eles terminam a partida deles e vão embora. Mas enquanto isso, você continua fedendo. Vocês vão fazer alguma coisa? Vai tomar banho? Vou lá no seteiro público. Pitty, vai lá pro Andanha, eu vou descolar no Azul, fazendo os achados perdidos. Já te levo. Tá bom! Não me abandona, meu! Não me deixa aqui sozinho! Beleza! Enquanto isso, nos achados perdidos, vamos ir cortando pro achados perdidos, tá lá com o nosso amigo, o Júnior. Tá lá no achados perdidos, Júnior? Ei! E aí tá o... Lá no achados perdidos tem uma senhora que fica lá, que é a... Deixa eu pegar uma listinha aqui... Que é a Lachonda. Dona Lachonda. O que é que a senhora quer? Ô, tia, tia, daí eu vou tentar olhar, assim, na caixa, se tiver a caixa nossa... Tem, tem um monte de caixa, assim, tem... Vou comentar... 580, tá tudo zoneado, tem um monte de caixa, assim, tudo cheio de roupa... Vou ver uma roupa que eu perdi, vou ver as roupas que estão ali... Ei, 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 moleque! Que que você... Não é pra entrar aqui dentro, não. Pode sair, chispa! Chispa! Não, eu perdi uma roupa, assim... Eu perdi uma roupa, assim, que nem faço em cachorro, assim... Passa, passa, passa! Cachorro, 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 cachorro não, tia. Que 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 você tá fazendo aqui, minha filha? Que 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 você tá fazendo? Você perdeu alguma roupa? Você esqueceu alguma roupa aqui? Perdi uma roupa, daí eu vou começar a descrever alguma roupa que eu estiver vendo, não sei. Ah, tá. Pode escrever, pode inventar, você vai, manda. Ah, eu perdi uma camiseta, assim, que tem um taco de beisebol na frente, e um short aquiris. Um short aquiris. Você perdeu isso mesmo? Você perdeu isso mesmo? Que mal gosto, curi! Eu não gosto, mas minha mãe me obrigou, falou que se eu não levar de volta essa roupa... Aí eu dou uma lachonda, assim, ela tem 62 anos, sempre ficou lá no clube, lá, ela tá no clube mais de 30 anos. É verdade isso? É verdade, no mito. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver se ela acredita, rola aí. Você acha que eu ia voltar pra pegar uma roupa dessa? Vamos ver se você teve a manha com ela. Rola 2D6, carisma e com manha. Então vai dar 2D6 mais 6, né? Difficuldade 10. Difficuldade normal. Não, calma, calma, calma. Ah, você tirou 2 e 1, né? Você tirou 2 e 1. Deixa eu ver aqui. 2 e 1 é 3, 3. 2 e 1 é 3. Então, como foi um fracasso, foi um fracasso com duas... Fracasso com mais uma coisa negativa. Então, você faz isso. Ela olha assim pra você. Ah, mas eu te conheço, Júnior. Você tá me mentindo, não é verdade? Nunca eu. Inclusive, agora eu tô lembrando. Você me enganou, falou a mesma coisa há uma semana atrás e levou um shot daqui. Ah, menino, você precisa tomar uns tabef. Não, tia. Eu posso explicar. Eu sou muito distraído, perco tudo. Eu só posso puxar o bolo na calça e mostrar que ele tá furando. Até que, tia, eu não tenho recursos. Ah, é? Ah, é? Você quer roupa, então? É isso? Vem cá, eu vou... Então, eu vou te dar uma roupa. Só que você vai ter que vestir, sair daqui vestido. Aí eu te dei uma roupa. Mas assim, tia, eu vou ter que lavar primeiro, né? Minha mãe não deixa eu vestir as roupas. Não, vai ter que sair daqui. Se você quiser uma roupa aqui, vai ter que sair vestido com a roupa. Vou te dar uma calça, um short e uma camiseta. E vai ter que sair daqui vestido. É isso? Ou então, você nunca mais vai entrar aqui nesse clube. Porque eu vou entrar aqui no meu departamento aqui do Achaz Perdido. Mesmo se você tiver perdido alguma coisa, eu não vou deixar mais você entrar. Pô, tia, tia, é cruel. Toma aqui, ó. Essa blusa aqui dos ursinhos carinhosos. Essa aqui. E a do ursinho arco-íris, assim. E essa calça aqui do... Deixa eu ver dos anos 80 aqui. Essa calça aqui do Snoopy. Que tem o rosto do Snoopy na frente e atrás. Veste. Vamos ver se é sua. Vamos vestir, né? Aí você veste assim. Ficou perfeito. Falei assim, tá vendo? Encontramos a sua roupa. Aí na hora que você tá saindo, assim, cara, o Mike, a passa, olha pra você e dá uma risada, assim, e sai andando pro lado, assim. Vou virar pra ele, assim, é edição limitada. Isso aqui vai muito grande. Beleza. Enquanto isso... Em todo planeta. Beleza. Aí eu vou dar um time aqui, dar uma paradinha aqui, e vamos lá no banheiro. Massa, você tirou... Me explica o que você tá fazendo lá no banheiro. Eu vou... Eu vou chegar. Vou pegar... Vou pegar uma toalha lá, limpa. E vou... Vou esperar, assim... A maioria... Vou esperar o banheiro ficar vazio, né? Porque eu sou muito tímido. Quando o banheiro ficar vazio, eu vou rapidamente, assim, tirar minha roupa. Vou jogar ela num canto. E vou lá rapidamente, assim, só de cueca. E vou... Vou me ensabuar o máximo possível pra tirar o cheiro. Mas, assim... A jato pra ninguém me ver em roupas íntimas. Sim. Você tá tomando banho quando você vê que entra o Billy. Você vê pela pressa da porta, porque as portas é... Quer dizer, não tem porta, né? Você tá tomando banho. Tá aberto, só a divisória. Né? Não. É isso mesmo. É anos 80, Beleza. Anos 80, ela dizia, tudo aberto. Então... Aí você vê o Billy entrando, você vê que o Billy tá assim, ó. Ele tá super sério. Você nunca viu o Billy sério. O Billy Snake Eyes, que era todo junk, assim, o cara que fuma e tal. Tem 13 anos, fuma. Anda com a... Ele tem um... Ele parece o Nicolas Cage novo, assim. Então, ele tem um casaco, assim, de cor de cobra e tal. Você vê que ele entra, assim, super sério, assim. Lá dentro, assim. Ele olha pra um lado, pro outro, assim, ó. Parado, assim. Eu vou... Eu vou fazer de conta que eu nem tô ali. Eu vou congelar, assim. Aí ele chega perto, assim, onde você tá tomando banho. Ele olha, assim, pra você por um certo momento, né? E depois vai embora. Vai embora. Ok. É só isso de estranho. Você continua lá tomando banho. Ele para. E ele tá super sério, assim, super concentrado, assim. Vai embora. Você continua tomando banho ou você para? Como é que você faz? Não, eu vou... Eu vou tomar o máximo... O banho que eu cheguei até ali, eu vou parar. Vou me enxugar rapidamente e vou na pontinha do pé. O negócio cai na sua cabeça, assim, ó. Ui, o que que é? A sensação que você tem é que tem uma espécie de uma lesma grande, grande, assim, como um sabugo de milho, entendeu? Em cima. A sensação de uma lesma ou de alguma coisa, assim, gelatinosa e gorda na sua cabeça, assim. Caiu, assim, do... Parece que tava escondido no chuveiro. Chuveiro. E saiu, assim, caiu, assim, na sua cabeça. Eu vou paralisar de medo. Do jeito que eu tiver ali, assim, eu só vou me movimentar pra me olhar no espelho, assim. Isso. Aí você vê, é uma lesma desse tamanho, assim, ó. Na sua cabeça, assim. Na lesma. E ela não tem antena, entendeu? Ela parece que tem um cucuruto em cima dela que começa a crescer, assim, ó. E a esticar, como se fosse um olho de negócio. Um olho de caramujo, sabe? Aquele olho de caramujo. Certo. Tá saindo. Mas é tudo preto, assim. E ela é bem gosmenta. É tipo uma lesma mesmo. Uma lesma grande, desse tamanho, assim. E ela é bem geladinha. Eu vou me virar em direção à porta. E vou puxar ar nos meus pulmões. E vou gritar e vou sair correndo. Em direção, ó. Pra fora. Gritar e sair correndo, beleza. Você tá gritando e sair correndo, na mesma hora que chega. O Júnior. O Júnior chega, assim, com a roupa, né? Você chega falando o quê? Você vai falar alguma coisa que vai ser interrompida com o grito dele. O que você tá falando? Eu vou... É, Júnior. É, Pitty. Olha o que você me faz fazer, né? Eu tô tirando a camiseta. Você sai gritando, você tá correndo na direção dele. Você tá tirando a camiseta. Rola 2D6 mais destreza cada um. Vamos ver se dá trombada. 2D6 mais 3. Isso. Ai, meu sistema é tão gostoso. Meu sistema é relax demais. Eu tirei 9. Eu tirei 10. 10. Beleza. 9 e 10. Beleza. Willa, você consegue desviar, mas o... Peter. Oh, meu Deus. O Júnior consegue desviar, mas o Peter, ele tropeça e cai no chão. Quando você cai no chão, bate o queixo no chão. A lesma pula da sua cabeça, cai no chão e ela faz assim, ó. Ela faz um barulho assim. Mas o cocuruto que apareceu nela entra pra dentro. E aí ela vai no mó pau, assim, sai correndo no mó pau. Vai pra onde? Vai pra qual direção? Ela vai em direção a um bueiro que tem perto, assim. Vocês estão na saída do vestiário, tem um bueiro lá perto. Ela tá indo naquela direção. Vocês vão tentar parar ela ou vai deixar ela embora? Eu vi isso. Eu vi esse negócio. Ela faz assim. Eu vou tentar jogar com a me venta nela, assim, pra parar. Que eu tava tirando, né? Beleza. Rola 2d6 mais destreza. E eu vou rolar do bichinho. Destreza. Só pra cima, né? Que repete. Isso. Isso. Três é bom pra caramba. Maravilhoso. Vamos ver. Nossa, você tirou muito bom. Tirou muito bom. Beleza. Você conseguiu. Você conseguiu. Você jogou o negócio em cima dela. Ela se enroscou, assim, na... No... Nos ursinhos carinhosos. Na camiseta. Na camiseta dos cinhos carinhosos. Os ursinhos carinhosos estão aí pra te ajudar. Aí, ó. Que diabo é esse, Pitty? Que criatura é essa? Que filhote de invocínio é esse? E o Pitta tá peladão? O Pitta tá peladão? Eu tô só de cueca. Ah, é de cueca. Eu não fiquei pelado porque eu tenho vergonha. De cueca. Eu vou tentar pegar um rodo que tiver ali. Vou cacetar. Vai cacetar na cabeça? Vai cacetar a lesma? Vai matar. Eu vou falar pra eles. Beleza. Pegou o rodo. Tem um rodo lá perto. Você vai lá e vai meter em cima da cabeça. Rola dois D6 mais destreza. Pra acertar. Beleza de outro, cara. Hã? Treze? Treze. Massa. Na hora que você levantou pra bater, aparece, assim, dá um brilho, um brilho, assim, de fogo, assim, aparece um fogo na camisa. E um jato de fogo, um jato de fogo, sai lá de dentro e queima o rodo lá em cima e pulveriza o rosto. Pulveriza, assim. E aí, lá de dentro da camisa sai um olho, um olho, desse tamanho, assim, ó, um olho. Ela sai do verme, aí o olho vira, assim, pra vocês, assim, e ele começa a brilhar de fogo de novo, assim. A gente pode voltar pra primeira temporada? Dá no pé e jacaré. Volta aí no pé. Então, velho, rola dois D6. Rola dois D6 mais destreza. Dificuldade 10. Ah, mas, gente, como é que tá eu tô preso de novo agora? Você tirou exatamente o mesmo resultado que eu tinha jogado assim. Agora foi mais baixo. E aí? Ai, droga. Olha, e nós dois. Nós dois tiramos oito. Ó. Vocês, é isso, vocês fracassaram e tiraram cinco, né? Isso. Ok, deixa eu ver aqui. É, tiraram cinco. Então, é fracasso com mais uma coisa negativa. Então, vocês, vocês saem correndo, assim, e ela lança dois, dois raios de fogo. E queima a bunda do vocês, assim, um pouquinho, gente. Ai! Quando vocês viram pra trás, a lesma vira a lesma de novo e, pum, cai dentro do bueiro. Ai, fica frio. Vocês ficam com a bunda doendo. Já vou lá pra debaixo do chuveiro, lá. Beleza. Tira um PV de dano. Foi dano superficial, um PV de dano. Qual que é o total, PV total? Eu tenho 13. PV total é 15. É força mais constituição mais 10. Isso. Força mais constituição mais 10. Ah, 13. Tá. Mas, como é Stranger Things, criança não morre, né? Se chegar a zero, fica inconsciente. Fica em coma. Ai, mano, aquele que trouxe era aquilo. Eu não sei, mas eu quero pra mim. Ai, cara, é muito perigoso. Ele trouxe queimou minha mão. É um bete. Vai virar um pichinho de situação. A gente precisa daquilo lá. Ninguém vai mexer com a gente se a gente conseguir destrar isso. A gente vai dar de pau e sai com a manhação dos outros. Ah, eu não sei não, cara. Eu tô com medo daquele negócio ter me dado uma alergia. Você nem me parece um beholder. Parece o nosso próprio beholder de estimação. Ninguém vai mexer mais com a gente. A gente vai poder fazer tudo, assim. A gente vai queimar primeiro aqui os outros. Os outros chavos perdidos. Isso. Você fala que a ti parece beholder, né? Porque vocês já jogam D&D. Então, é tipo, né? Stranger Things, exatamente. Ai, mano, então vamos sair daqui. Vamos falar pras meninas o que aconteceu. Beleza. Então, vocês vão pra casa do Peter e encontrar no Dungeons & Dragons? Aham. No joguinho? Então, maço. Então, joia. Então, vamos dar uma pausa aqui pra o pessoal lanchar, fazer um lanchinho. Depois a gente volta. Yes! Yes! Caçar a lesma. Caramba, a lesma queimou nossa bunda. Eles agora viraram super CDFs e tal. E agora estão tirando notas altíssimas, mais altas do que o Peter. Que era o nerdão da sala. Agora ele não é mais. Agora, comparado com os outros, ele é bem burrão. E aí, eu fui o poupé da vida com isso. Antes de abrir. E aí, o Peter e o Benjamin, eles não estavam nem pensando muito bem nisso, mas quando lá na piscina, né? O que aconteceu na piscina? Vocês foram lá pra piscina de Hawkins? E aí... Eu fui tomar um banho lá. Pra gente lembrar. Eu tava tudo sujo. Aí, uma lesma... Que rolaram dentro da lixeira. É. Os bullies tinham jogado na lixeira, tava tudo sujo. Aí, eu passei lá na piscina pra poder tomar um banho no chuveiro público. Caiu uma lesma na minha cabeça lá. Aí, caiu uma lesma na cabeça. Isso. Beleza. Aí, vocês fizeram o que com a lesma? Vocês mataram a lesma? Não, ela escapou pro esgoto. Ela fugiu pro esgoto. Exatamente. E aí, que aí que a gente perdeu. Essa parte. Aí, vocês foram pesquisar o que que tá acontecendo nos esgotos, né? Isso. Quem que foi pesquisar lá pros esgotos? Foi... Nós todos... Depois você parou, né? Isso. A gente... Os meninos foram por dentro do esgoto e a gente foi por cima. Por cima. Dela terra. É. Aí, a gente chegou até numa paliçada lá, que era os arredores do shopping center. É. Vocês foram na paliçada... Isso. E aí, lá... E aí, o que que eles encontram lá? Tinha uns cachorros lá que estavam... Tinha uns Dobermans. É. Estavam lá fazendo a segurança e a gente decidiu não entrar. Uhum. A gente voltou. Exatamente. Aí, começou a ameaça lá do professor. O professor começou a aparecer. O povo começou a ficar muito inteligente. Uhum. E aí, vocês começaram a achar aquilo estranho. A Emerald descobre que a mãe da Emerald quer colocar esse professor particular bizarro, o Jason Moyers, pra ser professor dela. E vocês começaram a ficar assustados com esse cara. E vão dizer, o que que esse cara tá fazendo com esses bullying que era tudo burro e agora tá tudo inteligente? Vocês começam a investigar os bullying, né? Os bullies. Uhum. O que que tá acontecendo com eles, né? Cada um seguiu um. Cada um seguiu um. Aí, que aí vem a parte que a gente, que eu perdi na gravação. Então aí, o Peter investiga o Billy, não é isso? Isso. Isso. Você vai atrás do Billy, o Snake Eyes, que tem o... Ele tem o... Ele anda com um negócio assim de... Jaqueta de couro de cobra. Uma jaqueta de couro de cobra. E aí, vocês veem ele indo lá para o shopping, para as ruínas do shopping Starcourt, que foi no final da season, acaba o shopping Starcourt, né? Ele explode. E aí, o Billy tá indo lá, pra onde vocês viram que tinha os cachorros e tudo, né? E aí, o que que você vê lá, Billy? O que que o Peter... O que que o Peter... O que que o Billy fez lá nas ruínas do shopping? Ele entra por um buraco na cerca, e começa em direção ao shopping, e logo ele é abordado pelos cães, só que ele olha para os cães e, de repente, os cães começam a se contorcer e explode a órbita ocular dos cães, e eles caem mortos, e o Billy continua indo embora. Aí, o Peter, medroso do jeito que ele é, ele vazou, foi embora. Isso, exatamente. Ele vazou, foi embora. Enquanto isso, a Connie investiga a Cindy, que é a atleta, o jogador de basquete, e vê o professor Jason Meyer saindo da casa da Cindy, né? E a Cindy toda séria, e aí, o que aconteceu? Teve um estresse. Isso, a Cindy ficou lá, enquanto eu estava vigiando a Cindy, eu senti uma daquelas lesmas subir pela minha perna, aí eu chacoalhei a perna para a lesma cair, e ela entrou para dentro de um desentulho que tinha na casa, umas madeiras que tinham na casa da Cindy. Quando eu ia atrás da lesma, a Cindy apareceu e me encarou, assim, falou para eu abrir minha mente, e aí apareceu um olho na testa dela, e eu saí correndo, e ela começou a correr atrás de mim, e ela conseguiu acompanhar a bicicleta, até que, por algum motivo, eu consegui escapar dela, consegui pedalar mais rápido. Ela estava correndo rápido para caramba, né? É bem assustador. Sim, ela quase me alcançou. E aí eu encontrei com a Emerald, que estava vindo da casa da... Da Honda. Honda. Da Honda. Para lembrar, a Honda é que parece com a Cindy Lopper, que é a que é meio punk, assim, ela parece com a Cindy Lopper. Então, você foi lá na casa da Honda, Emerald, e aí, o que você viu lá na casa da Honda? É, não teve muita interação, não. Só vi ela, acho que eu vi o professor saindo da casa dela, e a Honda parada na frente da janela, olhando para o infinito, assim. Olhando para o infinito, meio esquisitona, assim. É, e os olhos, os olhos cada um olhavam para um lado. Ah, é, os olhos era, cada um olhava para um lado. Os olhos não eram meio esquisitos. Eu entendo, eu entendo. Parece que cada olho tinha uma vida. É. E o Benjamin, o Junior, o Pimentinha, ele investiga o Fred Matthews, né? Que é o jogador de futebol americano. E aí, o Fred Matthews, e o Jason chega na casa do Fred Matthews também. Teve alguma coisa que aconteceu com o Fred Matthews? Eu segui ele até o jogo de futebol americano, e depois ele foi também lá para o shopping abandonado. Daí, eu comecei a seguir ele, mas o Perebas começou a fazer barulho e ele descobriu a gente. Ah, é? O Perebas é o cachorro? O seu cachorro? É o cachorro. Isso. Isso. Daí, o Fred Matthews começou a correr atrás da gente, acertou um pedaço de tronco lá no cachorro. Ah, é? A correria no Rio, não foi? Não teve fogo? Não botaram fogo em vocês também? Isso. Aí, a gente se escondeu no arbusto, mas o Perebas continuou fazendo barulho. Daí, saiu o olho da testa do Fred Matthews com um tentáculo e tacou fogo. E soltou um fogo. Tacou um fogo em vocês. Correu para o Rio e se jogou no Rio lá. Ficou esperando isso. Exatamente. Vocês ficaram esperando aí, aí você acaba encontrando com o Peter, né? Isso. Exatamente. Então, jóia. Então, aí, eu acho que a gente parou, foi aí. Nessa hora, né? É. Acho que a gente se encontrou todo mundo. Não, a gente ainda jogou mais um pouco. Que aí a gente se reuniu na casa do Peter, que aí eles conseguiram capturar uma lesma e eles descobriram que a amônia derretia a lesma, porque ela começou a queimar tudo e o testinha mijou, né? Ah, verdade. Ou foi o cachorro que mijou, eu não lembro. Alguém se assistia na lesma. Ele queria que o Peter fosse... Ah, não, não. É. O professor deu uns livros para o Peter e de dentro dos livros saiu a lesma. Os livros se transformaram na lesma. Uma caixa que supostamente teria livros. Aí, quando a gente pensou, ah, cara, não é legal isso aí, não. E jogamos no fogo. Só que aí a lesma que estava dentro da caixa, ela comeu o fogo e cresceu. Ela comeu o fogo e cresceu. E aí começou a ir atrás de vocês. Mas a gente parou, foi aí, nessa hora que ele entrega os livros, vocês estão lá no laboratório do Peter, vocês jogam a caixa no fogo e aí sai a lesmana. Isso aí, o Perebas, não sei se foi o Perebas que mijou nela ou se foi o... Ah, o Perebas mijou nela. Daí eu falei, ahá, então eu vou mijar nela também. É, e aí eles descobriram que ela derreteu quando jogaram um xixi nela. Isso, derreteu quando jogaram um xixi nela. Aí eu estou tomando todos os refrigerantes possíveis que estiverem na casa do Peter. E a gente, nós duas chegamos nesse momento, enquanto o Peter estava tentando fazer alguma mistura com amônia. Isso. A gente tinha combinado ir no shopping lá, investigar. Exato. Então volta nisso aí. Então chegou lá. E aí, como é que está a situação? Chegou lá. Tocamos a campainha lá da casa do Peter. Nem dá um. Então toca a música clássica, né? Qual que é a campainha, Peter? Quem que vai atender? Eu vou lá. Estou sozinho. Meu pai está trabalhando. Está só eu e o Júnior lá. É. Eu estou enchendo meu xixi. Toma o refrigerante aí que eu vou lá ver a campainha lá. Deve ser as meninas. Estou lá virando os refrigerantes. Infelizmente, aqui em casa só tem refrigerante diet. Meu pai não deixa eu tomar açúcar, então... Mas pode tomar a vontade aí, mano. Estou amarrando as bichinhas, assim, fazendo um arsenal. Aí eu vou lá, vou abrir a porta lá. Beleza. Aí você encontra as meninas. Está lá as meninas. Estão com as caras meio assustadas, assim. Cara, tem que ficar sabendo o que aconteceu aqui, ó. Desce aqui para o laboratório aqui, correndo, que aconteceu muito louca. Aconteceu alguma coisa com você, porque está um cheiro tão forte de xixi. Você mijou nas calças de novo. Essa cara está com caixa de xixi. Não tem o tempo para explicar. Corre aqui, que vocês têm que ficar sabendo. Aí eu começo lá, rapidão. Ah, eu acho que os caras devem ter assustado ele. Devem ter assustado ele de novo. E aí, Emerald? Você desce também? Está fedido, mas eu vou. Eu vou sem encostar em nada, assim. Eu vou igual a minha mãe, assim. Você vai pegando a sua revólverzinho de chumbinho? É. Mas eu vou ver se eu consigo o revólver. Não, vamos descer lá embaixo. Vamos lá para baixo. Você está vestida de cowboy? Estou com a saia e com a bota com a espuleta. Espuleta? Que chama? Como é que chama que é o negócio lá? Espora. Espora? Espora. 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 E vai, quando você anda, faz barulhinho. Plim, 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 plim. Plim, plim. Você está com as duas arminhas de chumbinho, assim, uma do lado do outro. É, tem aquele cito. Tem o cito com as... Ela está com o papelzinho branco, assim, com o distintivo de xerife, assim, na... Rosa. Rosa. É, foi uma branca. Rosa. Então, vocês descem lá e está daquele jeito, né? O laboratório está todo bagunçado e tudo. Estou lá no cantinho enchendo uma bexiga, assim. Fala aí, para mim. Nossa, o que você botou aqui, hein? Então, que experiência andou fazendo? Que troço de mim. E no chão está a gosma, o resto, né? O que sobrou do verme. Que nojo! Parece uma lesma do tamanho do cachorro. Não vou pijar, que isso. Que nojo! Fiquem tranquila, que agora a gente já resolveu aqui. Isso aqui era um monstro que a gente conseguiu derrotar. É, é uma daquelas lesmas lá. Parece a lesma que eu vi na casa da Cindy. Você viu a lesma na casa da Cindy? Agora a gente sabe como... Ih, ela começou a subir na minha perna. Que coisa nojenta. Que nojo! Uma dessa caiu na minha cabeça, mano. E você tomou banho? Claro que eu tomei banho. Tá, mas o que vocês fizeram aqui pra... Vocês bateram nela? Vocês trituraram ela? A gente descobriu que se fizer xixi nela, ela morre. Tem certeza? Absoluta. Foi assim que a Cerebas foi o que descobriu. Ele é um gênio. O cachorro é um gênio. Aí ele fala assim... Olha, se tu muito, mas eu não vou sair fazendo xixi por aí. Se a minha mãe e meu pai ficarem sabendo que eu sei fazer xixi na rua, eu nunca mais vou sair de casa até a minha formatura. Mas é o único jeito de a gente derrotar esse monstro? Cara, eu já tomei muito refrigerante aqui, mas eu só consegui encher duas bexigas tentando me ajudar. Eu vou na casa. Na casa tem pistola de água. Eu vou pegar minhas pistolas de água e encher de xixi. Boa ideia. Muito boa ideia. Eu vou pegar umas luvas daquelas, vou procurar se tem aquelas luvas de fazer limpeza com as luvas amarelas assim, sabe? Eu não vou em casa. No laboratório tem luva no laboratório. Aí, Mirna. No laboratório da Pita tem luva. Que vem até o meu cotovelo assim, ó. Ah, e só lembrando, todo mundo... Connie, mas você não vai ser médica, Connie? Você não vai ser médica? Sim, mas eu vou ser médica de coração. Bem longe da bexiga. Bexiga. E eu nem sei se eu vou ser médica. O meu pai e a minha mãe já são médicos. Eu não sei se eu quero ser médica. Estão te forçando a ser médica, eu entendo. Beleza. Aí, o que vocês vão fazer agora? Tipo, vocês vão falar para algum adulto sobre o que aconteceu? Nossa senhora. Vocês vão conversar sobre as investigações que vocês tiveram, né? Em relação ao Jason Moyers. Lembrando que no dia seguinte tem a prova de matemática tão temida. E também tem a primeira aula da Emerald com o Jason. Que horas que é essa aula com o Jason? A prova é de manhã cedo. A prova é umas nove horas. Pois é, no dia seguinte, manhã cedo. E a aula? Está marcado para que horas? A aula com o Jason está marcado para as 15 horas. E são quantas horas agora? A aula vai ser depois da prova? Se eu me lembro bem, a gente já não fez a prova? Que aí todo mundo fez e a gente só escreveu o nome e não deu tempo. Não, ela vai fazer uma segunda prova, você lembra? Ela falou assim, fez a primeira e aí... Todo mundo afundou. E todo mundo afundou. Agora vai ser a segunda. Só nós afundamos, né? Porque os outros tudo terminaram. É. Agora vai ser uma segunda prova porque ela achou que também... De inspiração. Ela também achou que o povo meio que colou, né? Então vai fazer uma segunda prova para ver se é normal. Porque os alunos mais burros da escola tiraram nota máxima. Então tem algum problema. Ela acha, provavelmente, ela acha que roubaram a professora Lucy, né? Acho que roubaram a prova. A professora Lucy, ela acha que roubaram a prova. Aham. Hein, Nitro? Mas assim, a aula de matemática vai ser depois da prova? Não, isso é antes. Na prova. Antes. Ah, e outra. É, todo mundo tá... Todo mundo tá com um ponto de... Um ponto narrativo. Em cima dos que tiver anteriormente, tá? Ah, então dois? Ah, é. No meu caso. Eu já tinha gastado o meu, então... Isso. Ah, tinha que ser de lápis. De caneta aqui. O narrativo e... Ah, vou evoluir, não. Vamos tocar pra frente. Então, hoje é aula de matemática, amanhã é a prova? Isso. Então, hoje é quinta, é quinta-feira. Que horas? É quinta-feira, quinta, às dezenove horas. Que é a hora agora. Uai, e a aula de matemática? A aula de matemática é no dia seguinte, na sexta. Depois da prova? Depois da prova. A prova vai ser nove horas. A aula de matemática com o Jason vai ser às quinze horas da tarde. É, é isso que a gente tá perguntando. A prova, a aula não tinha que ser antes, pra preparar pra prova? Hã? Não, é... É, mas hoje a Emerald sumiu, né? De casa. E o Jason não tinha horário. Porque a mãe tá preocupada com as provas da Emerald. Pras próximas provas, então. Pras próximas provas. A maioridade é a mãe dela, só que é que ele vá lá, né? Não tá nem... É, exatamente. Ela só quer sacudir o esqueleto. Tá, então a aula amanhã. Ah, mas vocês ainda não explicaram pra gente, hein, meninos, como vocês conseguiram essa lesma? De onde que ela veio? O professor... O professor Jason, ele veio aqui e deixou esses livros aí, porque ele tá falando que ele quer que eu seja o monitor dele, pra ensinar matemática pra essa galera? E lembrando que o Jason viu vocês dois, né? O Jason viu vocês dois lá na beira da estrada. Você lembra que ele viu? Ele deu um encarado com vocês dois. Aham. Ele... Ele piscou assim com o olho... Ele piscou assim, ó. Ele deixou esses livros aí, ele... Era pra ser livros aí, eu... Eu sou muito esperto aí, eu não titubeei, eu já joguei isso no fogo. Só que foi pior, porque a lesma comeu todo o fogo e cresceu. Nossa, então... Cara, a gente não pode aceitar nenhum livro que venha desse professor. E nem ter fogo por pé. Sempre diz que ele é um perigo, eu sempre falo assim. Pois é, ele vai lá em casa amanhã, gente. Ele vai, minha mãe tá querendo que ele me dê a aula. Como é que vai ser? Não, não, não. E se ele me der esses livros? Não pode ter essa aula. E se a gente fizer uma emboscada pra ele na casa da... Eu acho que é uma boa ideia, Cone. Acho uma boa ideia, fazer uma emboscada pra ele. É, pra gente não já ter sono que daí ele derrete. Mas na sua casa não vai tá cheio de gente lá na sua casa, Emerald? Vai tá minha mãe... Meu pai... Vai tá lá em casa? Nesse horário da tarde, acho que não. Não, ele trabalha... Não, meu pai vai tá trabalhando. Tá trabalhando na loja de armas. É uma loja de armas. É do NRA. É claro que ele tem nome. Ele é NRA. Ele é NRA. A família inteira é NRA. É, NRA. E a minha irmã vai tá fora. Porque ela trabalha no colocador. Vai tá com o namorado dela fumando maconha. É, ela trabalha no colocador de vídeos. De vídeos. E aí ela vai lá pra trás da loja fumar maconha com o namorado. Isso. Bom, se é só a sua mãe em casa, talvez a gente possa distrair ela. É legal que a menina de 11 anos fala assim... Ah, minha irmã vai lá fumar maconha. Super normal. Uns anos 80. Então, o que eu faço com a minha mãe? Ah, eu já sei. Eu posso distrair a sua mãe. Eu vou lá e vou dizer pra ela que eu quero umas dicas pra começar a entrar nos concursos junto com você. Aí, com certeza, ela vai ficar falando disso. Ah, com certeza. Pede pra ela te mostrar as maquiagens. Pede aí, troca a figurinha de maquiagem com ela. E aí vocês dois vão ter que... Vocês três vão aproveitar esse momento pra fazer alguma coisa com o professor. A gente invade pelo porão. Tem porão na sua casa? Tem. Tem porão. Vocês podem ficar atrás da cortina. Esperando. Na emboscada ali. Fica só os pezinhos embaixo assim. Aparecendo. Porque se pular uma lesma desses livros aqui, gente, vocês têm que estar prontos. Mas essas suas cortinas não são de nenhum material sintético não, né, mina? Porque eu sou alérgico. Ah, é mesmo? Não, tem carpete pra todo lado lá em casa. Ah, eu não consigo. Eu vou ter um piripaque. Eu não vou aguentar. O sofá é de tecido, a cortina é toda felpuda. Já pensou em irritar o meu nariz aqui. Eu sou de pensar. Como é que a gente faz? Então você fica do lado de fora da janela? Dá pra pular a janela. Seu pai não tinha aquelas capas de chuva, Pete? Aqui a gente pode fazer um uniforme tático. Mano, isso é uma ótima ideia. Eu vou pensar em alguma coisa. Ok. Já vou tomar um antialérgico aqui, ó. Que, meu Deus, já tá entupido. Então, aí, vocês vão pra casa, vocês fecharam aí, vão pra casa agora? Aham. Cada um vai pra sua casa, você se preparar pro dia seguinte, né? Então os meninos vão arrumar um jeito de não espirrar, um jeito de camuflar. Mesmo a roupa parecida com a da cortina. Como é que a gente vai pegar esse professor, Pete? Mano, eu tô pensando assim, a gente pegar algum tipo de substância e fazer ele dormir. Eu acho que é mais certo. Aí a gente consegue aprisionar ele e talvez até fazer um interrogatório. Talvez, talvez a Connie consiga algum tipo de anestésico com os pais dela lá. Eles devem ter alguma coisa. Depois, quem sabe, ela até acha um soro da verdade. Qualquer coisa pega um barco. Sim, se chama vodka. O álcool entra, a verdade sai. Então aí, vira a noite, no dia seguinte, na escola, tem a prova, né? De novo, os bullies olham assim pra vocês, ficam em silêncio encarando vocês durante a prova. E eles vão fazendo a prova encarando vocês sem olhar pro papel. Exatamente. E aí, agora, aí vocês olham assim, acham estranho que você olham pro lado, todos os outros colegas já estão assim também, olhando assim pra vocês. Todos? Todos. Só sobraram vocês quatro. Ai. A professora tá lá, não tá vendo nada, tá achando até bom que tá todo mundo em silêncio, né? Sem a zona de sempre. Ela recolhe as provas assim, no final, né? E vocês saem assim da aula, né? E sai todo mundo, a sala inteira sai em silêncio. E é super esquisito. As outras salas estão normais, o pessoal berrando e tal e tudo. E a sala toda sai em silêncio. E aí vocês escutam eles murmurando assim, você vai lá hoje? Sim, nós vamos, nós temos que ir lá hoje. E aí a sala se dispersa, os quatro bullies olham assim pra vocês, encaram assim, e depois eles se dispersam. Aí termina o período lá, meio-dia, né? E termina o período duas horas, né? O pessoal faz o lanche na cafeteria, né? E aí o pessoal da sua sala tá todo assim, todo mundo em silêncio, assim. Eles comem em silêncio e saem juntos, como se fosse um exército, assim. Outros colegas acham esquisito e tal, comenta, alguns riem, né? Pessoal, eles devem estar fazendo alguma peça de teatro, alguma coisa. Daqui eles saem, vai todo mundo junto pra um lugar, ou vai cada um pra sua casa? Parece que vai cada um pra sua casa. Mas eu sei escutarem eles murmurando, falando que é hoje, que é hoje a noite. Hoje a noite é o dia. Eles falando algo assim, semelhante com isso. E os quatro bullies, toda hora que vocês passam, eles param e ficam encarando vocês até vocês passarem. Bom, de qualquer forma, se for hoje a noite, vai ser depois da aula de matemática. E até lá a gente já vai ter pego o professor pra interrogar ele. Isso. Tomara que desse é. Se ele souber alguma coisa desse encontro hoje a noite, a gente vai descobrir tudo. Todo mundo pronto, gente? A gente já conseguiu um pouco pra fazer o banheiro ali. Aí vocês foram pra casa da Emerald? Primeiro, Coni, você tem que arranjar o remédio lá pra fazer ele dormir, mano. O que faz o remédio? É Valium? É Valium na época? Anos 80? O que faz ele dormir? Hã? Valium. Valium. Pega Valium lá. Minha mãe tem... Minha mãe acho que tem também. Isso. Eu acho que eu vi o Valium na cabeça da minha mãe. Eu vou... Deixa eu ir lá ver com você, porque eu conheço como é que é o Valium. Eu não posso pegar remédio lá de casa. Meus pais sabem todos os que tem. Se faltar um, eles vão saber que eu peguei. Eu posso facilificar uma receita? Ô, Júlio, eu já falei que você não pode ficar fazendo isso, mano. Isso é crime. Não mais, né? Não pode mais ficar fazendo isso. É crime se pegar em você. É uma péssima influência pros outros meninos. Você tem uma ideia? Lá em casa, até os blocos de nota de receita são contadas as folhas pra não desaparecer nenhuma. Nossa. Como que eu tenho um bloco aqui, não? Brincadeira. Eu vou encher as nossas arminhas de água aqui com o xixi pra, se precisar, a gente já tá preparado. Oi, foi? Oi, foi? Oi, foi? Cara, eu fiquei trabalhando a noite inteira, cara. Você foi... Você foi... Então, aí, vocês foram pra casa da Emerald mais cedo? Como é que foi? É, mais cedo, né, gente? A gente vai pra preparar o meu carro. Vamos, é, já vamos preparar. Você chega lá, mãe da Emerald. A Emerald, ô, meninos, o que vocês estão fazendo aqui? Eu comprei meus amigos, mãe. Você fica falando que eu preciso me socializar mais. Sim, você tem que se socializar, mas socializar com outras pessoas, assim, né? Minha filha. Pessoas mais bem-sucedidas na vida, né? Não, mãe, todo mundo aqui é bem-sucedido. Eu estou falando dos pais dessas crianças. Mas tudo bem. A senhora conhece os meus pais, tia. A senhora sabe que eles são os médicos lá do hospital central. Meu pai é campeão de braço de ferro, tá ok? Não, meu pai é engenheiro, mano. É, ou seja, meio pobre, né? Mas tudo bem. Então, é, mas tudo bem. Vocês querem que eu faça uma, uma limonada? Pink lemonade pra vocês? Pink lemonade! Quero, a gente quer, mãe. Vai lá, faz pra gente. Aí eu vou lá na Cone. Hot pockets! Hot pockets! Hot pockets! Hot pockets! E Eggles! Iiii! Nuggets! Nuggets! Por favor! Vocês já almoçaram hoje? Já comeram hoje? Fizeram lunch? Lá na escola? Não, hoje a comida da cantina tava muito ruim. Não, tudo bem. Pode deixar que eu vou fazer a minha especialidade. Eggles com chantilly, chocolate e hot pockets de queijo com creme de Nutella. Pra mim, pra mim, tem que ser sem queijo, porque eu sou intolerante, tá? Sem queijo? Intolerante? O que que é isso, intolerante? Eu só entendo disso, não, intolerante. Ah, então você não pode comer queijo? Você não pode comer queijo? Eu tô com lactose. Lactose? Não, tudo bem. Então, já que você não coloca o queijo, você bebe leite. Não tem problema, não. Oi, meu irmão. Eu tô com lactose pra galera. Tá bom, ó, vamos... Ei, Peter, vamos sentar ali no sofá e esperar. Mas eu vou cochichar. Eu vou cochichar pra Cone, assim. Cone, vai lá no quarto da minha mãe, pede pra eu te mostrar as maquiagens. Aí você vê se você acha os Valions na mesa dela. Vê se consegue pegar uns. Vou lá. E te bolar na cozinha. Aí você chega lá e ela fala assim, Ô, Cone, tudo bem com você? Tudo bem, senhora. Cone, Cone, por que que... Por que que, assim, posso fazer uma pergunta pra você? Por que que você veste, assim, roupas de menino? Ai, porque é uma tradição. Uma tradição no seu país? É. Ai, eu ia odiar isso aí no seu país. Lá ninguém veste de rosa, não? Ah, só em ocasiões muito especiais. Mas é por isso mesmo que eu queria vir aqui, porque eu queria que a senhora me ensinasse alguns truques de maquiagem. Ah, vamos fazer um makeover, porque você está parecendo um vídeo. Vamos fazer um makeover pra você ficar toda bonita e rosa e arrumar um namorado rico. Porque é o que eu falo pra minha filha o tempo todo. Ela tem 10 anos de idade e fala assim, ó, já está na hora de você arrumar um namorado rico. Então, que tal a gente começar logo pra gente aproveitar mais o tempo? Isso. Então eu vou lá trazer várias roupas que eu quero que você experimente. Nós vamos achar uma que fique bonita em você. Porque uma menina não pode ficar tão mulambenta assim. O que eles irão dizer na sociedade? Olha que absurdo. É verdade. Eu vou com a senhora pra ajudar a carregar tudo. Tá. Aí ela vai lá pra arrumar uma roupa, fazer um makeover, não sei assim, né? E tal. E enquanto ela está saindo, você fica ali, você está liberada lá no quarto dela. Que beleza. Ah, não. E é o quarto dela, porque ela dorme separada do marido. O marido, o nome do marido... É o delas. Como é que ela chama? Ela chama... Ela chama Beli. Ela chama Beli. Bel. Bel. Era aula. É B-L-L-E. Bel. E o pai é o Dallas. Bel. Bel. E o nome do pai dela e o pai é o Dallas. Isso. Pai. E a irmã é a Charlotte. Dallas. Irmã. Charlotte. Ok. Beleza. Dallas, Bel, Charlotte. Beleza. Então quando ela vai lá... E aí você vai... Vai onde? Você vai no... No Criado Mudo? É, porque é o lugar perto da cama, assim. Vou lá abrir. Isso. Não tem nada. Não tem drogas nenhuma. Aí. É uma suíte o quarto? Mas tem umas revistas. Tem revista Vogue e Marie Claire. O quarto dela é uma suíte? Tem banheiro junto? O quarto dela é uma suíte. Tem um banheiro. Tem um banheiro. Não tem quatro negócios de Valium. Tem uma farmácia inteira. Vou pegar o Valium, que é o que eu sei que faz dormir. Vou pegar, se ela não estiver olhando, vou enfiar assim no bolsinho do macacão. E vou ficar esperando. Beleza. Enfiou no bolsinho do macacão. Rola o dado do destino. Vamos ver se acontecer alguma coisa. É um D6, né? Um D6. Quanto maior, melhor. Quanto menor, pior. Dois. Dois. Ai. Na hora que você estava colocando, ela aparece. O que você está fazendo aí, Collin? Esse... Saia. Isso aqui é... Isso não é lugar para criança. Saia, saia. Eu só precisava lavar as mãos. Eu não queria pegar nas roupas com a minha mão suja. Ela olha assim para você, meio desconfiada, assim. O que você tem aí atrás das suas mãos? Ela viu que você está escondendo alguma coisa. Aí agora você tem que se virar para capar. O que você vai fazer? Eu vou... Eu vou tentar enfiar no bolso de trás, assim. As cartelas no bolso de trás, enquanto eu mostro a mão para ela, assim. É que a mão está muito suja e eu estava com vergonha de sair pegando nas coisas. Não era cartela, era um vidrinho. Ah, o vidrinho, né? Vou tentar enfiar no bolso de trás, assim. Beleza. Rola o dado do destino. Não, rola o dado do destino. Vai ficar mais engraçado. Vamos ver. Tá. Ai, dado, me ajuda. Sim. Ficou, beleza. Então você colocou, ele caiu ali, ficou meio alojado, assim, no meio das calças. Está meio esquisito, assim. Mas conseguiu esconder, né? Aí ela fala, deixa eu ver as suas mãos. Aí a mão estava suja de tinta da aula de artes. Ah, tá. Hum. Não, então sai daí. Esse banheiro não é para você. Banheiro de mulheres adultas não é para criança entrar. Aí ela sai lá de dentro, assim, né? E tal. Fala assim, agora venha. Você tem que vestir esse aqui. Ela pega lá um vestido da Emerald, né? Um vestido rosa com um laço enorme na frente, assim. Todo cheio de babados. E um coração, assim, na altura do peito, assim. E o coração escrito assim. I love guns. Eu adoro armas. Bordado em latejoula. É, bordado com duas armas, assim, ó. Pintado, assim. Os tiros são aqueles... Tão brilhosos. Os tiros são as purpurinas. Isso aí. Ah, essa roupa minha... Hã? Tem uma coisa escrita assim. Guns don't kill people. Guns don't kill people. Não, né? Tem... In guns we trust. In guns we trust. Né? E aí... Aí ela fala assim. Nossa, com esse vestido a minha filha ganhou o Miss Bala. Miss Mirim Bala de 1983. Vamos ver como é que você vai ficar. Será que vai ser aqui? Parece que... Não, vai servir sim. Você tá um pouquinho magra, tá? Tá precisando. Eu... Mas hoje eu vou te passar um pouquinho de Eggos com Nutella e uma especialidade que eu tenho aqui. Isso. Hot Pockets. Hot Pockets. Eu tenho Hot Pockets. Só que fica mais gostoso, eu faço ele deep fried. A gente envolve ele em chocolate, envolve em chocolate... Envolve em chocolate... Envolve em bacon, tem enrolado no bacon... Envolve em bacon, três rodelas de bacon, três rodelas de bacon, uma cobertura de chocolate por cima, and we deep fry. Uma delícia. A Emerald adora, só que logo depois eu peço, ela tem que vomitar tudo, porque senão não... Não entra no negócio. Mas ela adora. Sabe? Parece que é saboroso. O monstro da história é a mãe dela, né? Muito bem. Então eu acho que enquanto eu visto, a senhora não quer ir lá ver se os lanches estão prontos, porque os pequenos meninos, quando estão com fome, eles começam a roer a mobília, principalmente com cabelo vermelho. Eu vou... Eu tenho que... Eu tenho que cozinhar, porque eu adoro cozinhar. Cozinhar pra ela, assim, é pegar o pacote, abrir e botar no prato. Botar no prato. Botar no prato. Botar na frigideira. Não. No deep fry. Ela frita no prato lá. Inclusive, ela pergunta se você quiser. Eles têm chiclete deep fried. Chiclete deep fried. Musketeers. Musketeers deep fried. Salsicha no palito. Salsicha no palito. Isso. É o Musketeers. É o KG Corn Dog. KG Corn Dog deep fried. E Kit Kat deep fried. Hum, delícia. A gente faz uma bola de Kit Kat, assim, e taca no óleo, assim, ó. Ele tem o Mountain Dew deep fried. Delícia. Mountain Dew, Mountain Dew. Isso. Mountain Dew. Eu acho que foi a família dela que fundou o Heart Attack Grill lá. É mais por aí. Exatamente, exatamente. Ou então, hambúrguer de cervo, né? Porque o marido dela é caçador também. Caça, faz. Tem um palito. É. Faz cervo. Inclusive, lá na sala. É. Alce. Alce. Tem um monte de cabeça. Tem uma cabeça de alce. Tem uma cabeça de vaca. Tem uma cabeça de tudo que ele matou. De vaca. De vaca. De urso. É, de vaca é porque a família é do Texas. Então, eu trouxe lá do Texas. É aquele crânio, né? É aquele crânio, assim. Ah, é o crânio. É o crânio. É o crânio, assim. É o crânio. Duas shotguns de ouro, assim, ó. Duas shotguns de ouro. Muito bom. Dois demais. Aquela caminhoneta na V8. Isso. Então, aí, enquanto isso, vão ver o que que os dois estão... O que que a Emerald, o Peter e o Junior estavam fazendo na casa? O que que vocês estavam fazendo? Enquanto a Connie está sendo torturada pela Miss Oeste. Faroeste. Miss Faroeste. Miss Faroeste e Miss Espingarda. Peter, você tomou seu remédio anti-alergia? Tomei. Tomei duas doses pra não correr risco. Beleza. Pergunta pra você que trouxe a bombinha de asma. Bombinha de asma, tá aí. Trouxe. Trouxe a bombinha e trouxe o backup da bombinha também. Também trouxe a bombinha. Me reserva. Não, Júnior. Não trouxe a bombinha, não, Júnior. A bombinha do Júnior é diferente. Então, aí, me fala. O que que vocês estão fazendo? Manda braço. Vamos lá. Então, onde vocês vão esconder, gente? Tem vários lugares aqui. Tem atrás das... Onde que vai ser? Onde tem muita poeira. Senão, eu vou ficar espirrando. A aula vai ser no seu quarto? Onde que vai ser? A aula vai ser na biblioteca. Biblioteca tem a escrivaninha do meu pai. Tem algum armário que a gente pode surpreender quando estiver distraído. É, e tem os armários, tem cortina, tem armário. Biblioteca é legal. Eu não tenho alergia a livros. É a única coisa que eu não tenho alergia. Bom, então, eu posso... Eu não sei, minha casa é toda empoeirada. Como é que eu faço? É tudo cheio de tralha. Aliás, minha mãe, além de ser assim, ela é um pouco hoarder. Vocês não estão vendo, gente? Olha ao redor da minha casa. Tem tralha para todo lado. Ah, eu achei que você estava de mudança. O lugar também é na Austrália. Pode conhecer. Vai ser cozinha. Ou lavanderia. Eu não posso fazer aula lá. E fazer aula na cozinha, então. Mas pode ser na biblioteca mesmo. Eu posso ficar lá. Eu fico embaixo da mesa. Não, não é biblioteca. É a sala de coleção de armas. Tem arma para todo lado, assim, nas paredes, né? Exibindo. Tem paredes cheias com as cabeças dos animais, né? Urso. As cabeças dos animais. Urso. Isso. E tem uma estátua daquele índio vendendo charuto, assim, no canto da sala, entendeu? E tem um urso também empalhado. Tem animais empalhados. É um urso empalhado, sim. Tem animais empalhados. É, tem vários animais empalhados. Vários animais. Porque o avô da Emerald, o avô, ele chama-se... Deberdaia. Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe. I've been there on a long time go. Where did you come home? Where did you come home? Where did you come home? É um capo niger. Inclusive, o Cotton Eye Joe, ele tem... Ele mora perto... Ele mora há umas quatro... Ele tem 101 anos de idade. Tem 101 anos de idade, mas tá zerado. É. Zeradaço. Entendeu? Ele tem um olho de vidro, assim. Inclusive, ele é um aliado pra vocês, tá? O Cotton Eye Joe. Ele tem 101 anos até... Vovô, vovô Joe. Você se chama de grã... É porque o meu pai é o caçula. Ele teve uns 20 filhos. É verdade. Naquela época não tinha televisão. É. O vovô. Vovô, vovô, Cotten Eye Joe, anda sempre com um trabuco, assim, de 1922. Ele anda sempre com um trabuco. Ele não tem uma bengala. Ele tem um bengala embaixo do braço. e ele não importa para o horror da Bel da mãe da Emerald ele sempre anda de macacão jeans entendeu, macacão jeans e botão botina tem um barbão é carecão é o chapéu dos confederados é all kinds are wrong tem um chapéu dos confederados é o Cotton Night Joe e ele é como é que fala o cara que empalha tem um nome taxidermista ele é empalhador taxidermista é muito chique ele é empalhador caçador, empalhador ele é o pai da Bel e avô da Emerald e aí tem um monte tem raposinha tem coelhinho assim né e é sempre assim tem a raposa e na boca da raposa tem um coelho assim todo destroçado tudo empalhado né mas é bem feito ou é mal feito é mal feito mostra aquela foto do Leão Newton ah do Leão vocês já viram essa foto? é o é Leão Medieval é tem um deste lá Lion como é que é? taxidermist medieval funny eu pensei que era assim taxidermist goes wrong é é isso mesmo é isso mesmo vou mostrar aqui pra vocês aqui tem um deste lá eu fiz uma vez um curso de taxidermi na faculdade ó vou compartilhar minha tela minha tela novamente ok aqui ó ah é esse mesmo é o Leão é esse aqui tem que ser é esse da direita então foi esse eu não aceito olha o urso olha o urso nossa cara tem que ser aqui mesmo olha a onça ali então o apartamento é cheio dos negócios assim então tem um lobo tem um lobo assim tem uma toninha tem umas onças tá virando essa história tá virando American Horror Story e tem também lá adoro mas o Leão é clássico o Leão é clássico esse aí caraca né então lá nessa sala tem essas coisas lindas e maravilhosas né e deixa eu ver se tem mais algum outro aqui esse urso é maravilhoso tem eu não sei se já tem umas latinhas tem umas umas onças e tal olha o estilo com a arma aqui ó tem que ser lá e tem um estilo com a arma por exemplo tem com certeza e tem isso também uma mistura nossa senhora esse é dois animais misturados nossa tá cheio disso na parede isso na mesa tem esses dois guaxinim remando e o cachorrinho e o cachorrinho é o tio que era favorito da cidade da cidade que intericorde ai ai vocês já viram o meme do Chuck Testa? não eu mandei eu mandei aí no grupo aí ó é um taxidermista que fez sucesso pelo vídeo escroto que ele fez ele é um bom taxidermista não ele é um bom taxidermista só o vídeo dele que é muito engraçado a propaganda dele que é doidona é o cara fala assim meu Deus aquele lobo tá dirigindo um carro aí ele não é Chuck Testa ah ok nossa ah ele faz teatrinho com os bichos empalhados faz é muito divertido muito divertido Chuck Testa é o nome do cara Chuck Testa do Chuck Testa doi demais então então vocês entram lá nessa biblioteca que tem essas taxidermias toda horrenda né e aí tem uma mesona no meio né tem tem vários tem vários livros é sobre sobre arma enciclopédia de arma e tal e uma bíblia enorme em cima lá do da lareira né gigantesca ela aberta assim né e embaixo dela tem a bandeira dos confederados a bandeira dos confederados e marcando o marcador é uma coach anaconda ponto quatro quatro assim é que ela é uma arma de leitura é uma arma de leitura exatamente arma de leitura tem que virar ele virar as páginas da bíblia com a arma e aí o que vocês vão fazer a armadilha aí o que vocês vão fazer cara como que a gente vai fazer ele tomar o remédio mano vamos pegar a limonada que a mãe da emerald fez e vamos vamos batizar isso tem que tomar cuidado pra gente não tomar né tem que trazer nos copos e botar no dele eu não tenho problema não eu sou alérgico a corante rosa se vocês quiserem eu posso pisar um silvinho assim e esperar o momento certo que ele estiver falando abucejando assim tá certo convido essa é uma é uma boa ideia mas vamos vamos deixar como um plano B matar o cara casado ai meu Deus então beleza já terminou que eu vou vou passar pra pra cena que o cara chega beleza vocês já planejaram tudo então hã? não, eu perguntei se os meninos planejaram tudo já onde é que vocês vão ficar já planejaram tudo vocês vão ficar embaixo da mesa? não, pode deixar pode deixar que eu vou lá eu tenho que batizar eu e o Pete e vocês vão ficar escondidos onde pra eu saber? a gente vai o Peter vai ficar escondido lá atrás do urso tá vai ficar no formato do urso sim formato do urso beleza tindão toca a campainha aí é não antes de tocar a campainha a Bel a mãe da a mãe da Emerald ela chama vocês e fala assim ó gente o lanche tá pronto e aí vocês chegam lá na mesa a mesa tá cheia de eu tô vestindo o vestido que ela me deu maquiado isso calma eu vou fazer a entrada é isso na hora que vocês estão vocês chegam lá na mesa né a mesa tá cheia de comida super saudável assim né tem lá eagles um monte de frutilupes frutilupes coloridos tem lá refrigerante refrigerante o milkshake azulado assim azul e tá lá em cima e os hambúrgueres quatro hambúrgueres pra cada um assim quatro pra cada um não um hambúrguer pra cada um né picando de óleo assim e tal né e com ele é todo reforçado com bacons é eu fiz aqui um pouquinho fritar batata cara espero que vocês gostem eu fiz aqui um pouquinho do nosso o nosso é é texcan dinner texcan snack é um um lanchinho texana aqui pra vocês aqui espero que vocês gostem tá é pouca coisa porque eu não estava sabendo que vocês iam vim pra cá a sua a Emerald me falou há pouco tempo mas agora vocês tem que ver a sua amiga de vocês a Connie vem a Connie cadê a Connie aí a Connie entra lá e como é que a Connie entra ela entra com aquele vestido cheio de babado só que ela ainda só não trocou o sapato que não achou que servia mas o vestido serviu aí ainda aí o cabelo dela foi todo todo cacheado assim feito feito babyliss assim feito bobs né cabelo lá aí ela tá com um monte com os cílios postiços assim uma maquiagem super carregada e ela tá andando durona assim a sombra azul batom vermelho isso cadê a Connie tá com um bolo de aniversário tá ótimo Connie ficou ótimo que a gente já faz pelos amigos nós vamos juntas vai competir com você vamos ver a gente junta beleza aí vocês comem lá comem lá o esquema todo todo mundo faz um teste de constituição pra ver quem ficou com dor de barriga pra não morrer eu não preciso porque eu não tô acostumada né é você não precisa você aí tá já vem da genética da da família do Texas aí é isso todo mundo faz faz um teste de constituição dificuldade 10 o sangue o sangue da Emerald de 80% é gordura e o resto é açúcar tá dificuldade 5 na verdade dificuldade fácil 5, 10, 15, 20 25 então faz dificuldade 5 teste de constituição 2D6 mais constituição ah eu tirei quanto que é? 12 2D6 mais constituição ah tirei 12 12 eu tirei 13 nossa o Willa tá sofrendo o Willa Costa tirou 5 o Willa Costa ah é o seguinte é bad man exatamente mano eu nem acredito que eu tô comendo isso aqui cara eu achei que eu ia passar mal mas tá muito bom come mais come mais tô achando até que tá crescendo o cabelo no meu peito mano então é o seguinte foi é o o o Willa o Willa tá passando mal o Willa tá passando mal o Júnior o Júnior o Júnior tá passando mal mais um pedacinho Júnior você não foi conseguido Júnior você já tá passando mal Júnior para Júnior e sabe o que aconteceu você tá passando mal você tá passando mal assim né tá não tá passando muito mal mas tá assim disposto e deu vontade de sair no banheiro para fazer xixi ixi ah mas esse é o resultado do teste entendeu aí você vai ter que se sair correndo para o banheiro para fazer xixi eu preciso ali eu preciso ali pegar a munição beleza então vai lá mano eu vou puxar o Peter do lado assim né enquanto a mãe dela estiver distraída eu só lejo com essa maquiagem pega aqui eu peguei o remédio eu peguei o remédio preste atenção eu peguei o remédio deixa eu só ver qual camada de babado que eu escondi aqui ó se vocês derem dois comprimidos ele vai ficar muito sonolento se vocês derem quatro comprimidos ele vai desmaiar a gente precisa e se vocês der mais que isso ele pode entrar em coma que é muito forte esse aqui então tá bom mano deixa comigo que eu vou dar um jeito vocês terminam de falar tindum toca a campainha ou é o Jason a Bel né a mãe da ou é o Jason aí ela sai toda serelepe lá abre a porta e tá lá o Jason né então é um homicério assim alto todo bonitão assim com um casacão de preto tipo Elvis Presley antigo né lá nos filmes antigos assim topetão é assim bullet bullet de respeito boa tarde miss miss Jones é Jones né que é o seu sobrenome é Jones nem sei o seu nome é Jones Jones boa tarde boa tarde miss Jones miss Jones boa tarde miss Jones eu vim aqui para a aula da sua filha ela ah Jason ah joia ok vocês vão fazer aula lá na sala na nossa biblioteca e olha não se incomode muito lá tem muito tem os bichos empalhados do meu avô eu tenho que deixar lá tá mas é vá pra lá que eu vou mandar a Emerald é rapidinho ela ela abriu a porta assim né toda maquiada assim com a roupa super sensual assim e falou nossa eu não lembrava que você vinha ah exatamente então ela abriu e falou ai oh Jason é você ó eu nem tinha esquecido esquecido que eu tinha marcado com você eu estava meio meio desarrumada mas eu vou levar você até lá tá a Emerald tá com os coleguinhas eles estão terminando de de lanchar um lanchinho simples que eu fiz assim pra eles mas vai lá que é eu vou eu vou te deixar ali eu tenho que falar pra você como é que tá a situação da minha filha porque ela é assim muito bonita mas ela é meio burrinha né mas então eu quero que você ajude como você tá ajudando os filhos das minhas amigas que eu fiquei sabendo e aí e aí os dois vão cochichando conversando e você vê que ele vai andando em um dos olhos dele é olha assim pra vocês e vocês veem lá na cozinha ok ai Luísa Luísa sua imagem congelou do Thierry também isso eu acho que o cara empalhado eles foram empalhados foram empalhados foram petrificados o cara petrificou eles petrificou então voltando aí então o Jason o Jason e a Bel eles foram para a biblioteca né e enquanto vocês estão lá terminando o café da manhã o lanchinho maçã e o texano o lanchinho texano entendeu aí passa um tempo a Bel aparece assim toda séria assim ai mãe mãe eu nunca vi essa séria está na hora da sua aula e os seus amigos também podem ir aí ela sorri a gente já vai embora tia não queremos atrapalhar a aula não é isso não eu faço questão eu falo eu falo bem baixinho se vocês forem eu dou chocolate depois eu falo bem baixinho para o Junior assim eu dou eu dou three mosqueteers para cada um de vocês eu vou falar para o Junior vou falar bem baixinho Junior Junior mano eu vou testar aqui uma teoria Junior eu acho que eu acho que ela foi infectada quer ver aí eu vou eu vou empurrar o Junior assim para o lado direito e vou ir para o lado esquerdo assim para ver se os olhos dela seguem a gente ela olha assim ela olha assim para o lado o olho faz assim o olho segue mãe ela olha assim vocês não vão nos obedecer vai lá o Jason está esperando por vocês minha filha eu paguei caro por essa aula vai lá para ter aula acho que você está com um pouquinho de sede toma um pouco dessa limonada aqui só que é uma limonada que a gente já tinha colocado o Valium batizado e a gente a gente esmagou o Valium fez um pó virou o pó e dissolveu mãe acho que você toma um pouquinho aqui de limonada a gente já está indo para lá eu só vou tomar essa limonada se você for lá conversar com o Jason eu já estou indo olha eu estou indo aí a Emerald vai andando para lá aí ela pega a limonada assim e fica olhando para vocês ela não toma? a gente dá um passo ela ergue mais a gente dá um passo ela ergue mais mano vamos levar mais um pouco de limonada vai que a gente fica com sede vamos levar a bandeja inteira com as limonadas serve limonada para o professor seja educada amiga é ela pega assim olha assim olha para a limonada assim e bebe beleza beleza aí ela cai no chão ela desmaia no chão gente olha o que eu estou você já está lá eu coloquei o tanto que a Cone falou não era 12 cápsula eu nem sei o que acontece com 12 eu nem sabia que cabia 12 no comprimido no caso então vamos lá vamos lá gente está todo mundo preparado preparado o professor vai desconfiar vamos lá então vai lá vocês vão lá e abre a porta levando a bandeja cheia de limonada o professor está parado com as mãos nas costas olhando para o urso o urso empalhado lá aí ele vira o professor e você Emerald e esses seus seus colegas oh Peter você recebeu o meu o meu presente o meu convite para você ser o meu é o meu monitor está escondido ih mano eu nem vi ah o Peter está escondido está escondido atrás do urso não não está o Junior que está escondido não deu tempo não deu tempo não deu tempo a gente está indo todos juntos ninguém escondeu está todo mundo lá não deu tempo da gente se esconder porque a mãe dela buscou ih professor eu nem tive tempo de ver nada não você deixou lá em casa sim ah sim então mais tarde veja o que eu trouxe para você mas hoje eu vou dar aula para Emerald o que vocês estão fazendo aqui nada eu já estou até saindo tchau a gente vai estudar junto para a prova de matemática mas já que ela vai ter aula a gente vai sair para não atrapalhar não esperem você deu uma boa ideia voltem vamos estudar juntos sim pelo que eu soube só vocês não tiraram a nota máxima hoje né mas não é justo os outros alunos me disseram não é justo porque a mãe da Emerald pagou só uma aula e se a gente ficar aqui o senhor vai dar quatro aulas e ela acho que não vai querer pagar as nossas aulas minha religião não permite aula particular não tem problema hoje eu faço essa caridade professor sentem-se aqui que eu trouxe um livro especial para vocês lerem professor você acabou de chegar você deve estar com sede você deve estar com sede vamos tomar uma olha só está um calorão aqui é a gente já manchou a gente já manchou e já tomou a limonada a gente já bebeu já comeu agora seria você quer uma limonada aí ela dá a limonada para ele assim ela olha assim ele olha assim ele olha assim sim eu aceito a limonada de vocês mas por favor sentem-se sentem-se vocês vão sentar vamos sentar vamos sentar aí eles esperam vocês sentarem ele chega assim vou cochichar para o pit 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 vocês precisam estudar bastante toma um pouquinho a gente vai estudar muito porque está muito quente antes de eu beber antes de eu beber dê uma olhadinha olha eu trouxe um livro para vocês ele tira um livro eu vou usar minha presença e carisma extraordinária mas é isso ele tira o livro dele ele tira o livro dele e coloca assim para vocês o livro é um livro assim meio velho meio carcomido com a capa preta de couro com símbolos esse é o meu livro do meu método fantástico mas a gente vai aprender matemática vocês vão aprender matemática e ficarem tirarem notas altas como seus colegas mas esse livro parece muito velho será que a matemática é a mesma matemática de hoje em dia? não é fácil é fácil de entender aí ele abre ele abre o livro o livro tem uns escritos meio esquisitos assim no livro né e ele fala bem, vejam vocês dê uma olhada tá vendo essa espiral aqui no meio? dê uma olhada aqui nessa espiral peraí peraí Peter, Peter senão você vai deixar cair em cima do seu livro ah tá sim Peter, você tem que tomar seu remédio você tá todo empolado é, viva parabéns ele tomou bem, mas dê uma olhada aqui esse espiral é um segredo nossa o que que tá acontecendo? eu estou meio com sono ah, mas não interessa você tá dando aula pra todo mundo da cidade você deve tá cansado professor eu acho que eu tô cansado só na nossa turma tem 30 alunos mas olhem olhem olha aqui esse livro tem essa essa espiral aqui é o segredo da matemática então aqui a espiral começa com um mais um dê uma olhada aqui dê uma olhada vejam vejam aqui aí ele aponta assim e aí é é todo mundo aí rola é é rola sabedoria tá deixa eu achar minha sabedoria isso rola sabedoria mais como é que fala é barra nossa, R barra isso rola sabedoria mais constituição mais constituição 5 isso como é como é que é é sabedoria mais constituição isso nossa tirei 3 eu fiz errado é barra N 11 beleza 13, 11 17, 11 beleza faltou faltou a Emerald é 13 o Júnior tirou crítico o Júnior tirou crítico ótimo todo mundo bem sucedido e o Júnior é Erika você rolou o D20 é 2,16 ah 2,16 2,16 2,16 2,16 então é barra R 2,16 mais 4 14 aí yes beleza então todo mundo foi bem sucedido e no caso do no caso do Willa você tem um crítico então acontecem duas coisas positivas aí então vocês vocês olham para o livro para a espiral do livro vocês sentem assim os seus olhos os olhos ardendo a espiral começa a mexer e dentro da espiral começa a aparecer um olho um olho assim com as pupilas negras né com a pupila negra totalmente negra começa a aparecer mas depois vocês sentem os olhos ardendo depois o olho desaparece desaparece na hora que o Jason capota no chão e fica desmaiado no chão desmaiado em cima da mesa então essa é isso e a segunda coisa positiva é é vocês veem que do bolso dos bolsos do casaco do Jason começa a sair saem pulando do bolso saem deixa eu rolar aqui sai em seis nossa senhora saem seis vermes daqueles vermes com olho né aquele verme né tipo assim ó aqueles vermezinhos assim com o olho na ponta né desse jeito assim ó lá ah então aparece o verme com o olhozinho na ponta parece um canudinho isso isso vermezinho com o olhozinho na ponta e os vermes eles caem no chão e começam a rastejar na direção de vocês dando chance de vocês reagirem vou subir numa cadeira na mesa sei lá mano eu vou sacar minha pistolinha de xixi então vamos vamos só fazer aqui ó vermes observadores são os beholder maggots isso exatamente então vamos rolar aí ó um d6 mais 2d6 mais destreza 2d6 mais destreza rolar dos bichinhos todo mundo rola 2d6 mais destreza todo mundo rola beleza peraí que eu vou clicar aqui eu não sei se vai dar certo ignora isso aqui ah rolou não como é que faz para pegar o d6 clica no d20 tr eu pois é eu cliquei no d20 aí tem lá embaixo advanced dice roller ah tá é tá é um d6 2d6 é 2d6 mais mais d13 se você clicar depois que você rolar duas vezes lá onde está escrito dice roller ele fica um menuzinho transparente aí você pode acessar deu deu coisa 14 nossa você tirou 14 emerald é 14 é emerald é crítico emerald é crítico beleza então ela vai no começo ah benjamin benjamin foi 6 6 ok luiza 9 9 e o peter e o peter peter foi 12 12 12 ok então primeiro a emerald o que a emerald vai fazer eu vou sacar minhas arminhas também arminha de xixi isso ok e aí você saca você pode fazer a sua ação agora então eu já vou atirar eu vou atirar em uma delas nas megas então rola aí rola aí 2d6 e o pio autodefesa então é destreza mais autodefesa dá 2d6 mais 5 aham 16 16 beleza os bichinhos vão os bichinhos vão tentar pular para um lado para o outro e eles não conseguem escapar você joga acerta um um e um dos 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 vermezinhos capota ele queima derreteu aí a emerald eles vão correr atrás de vocês vocês vão sair vocês podem se quiser sair da da de lá é da sala né e ir para a cozinha cozinha do lado ok então a emerald fez agora o peter eu vou tentar disparar um um xixizinho na coisinha também na lesminha na lesminha beleza manda brasa só com destreza eu não tenho mais nada 14 uh legal 14 nossa é a lesminha tentou escapar do lado e ela não conseguiu matou mais uma lesminha e Cone eu subi na cadeira então eu vou ver se tiver pegar algum peso de papel que tiver na mesa e vou arremessar na direção de alguma lesma para poder desmagar porque eu não peguei nada de xixi beleza não deu tempo eu estava eu estou com um monte de babado aqui onde é que eu vou um xixi não deu tempo deu me armar então rola dois xixi mais a sua destreza deu oito oito aí o bichinho errei ele não deu oito também acertou em cima acertou em cima do bichinho estourou o seguinte porém como na sua rodada você tirou você tirou três e um que é quatro então é um sucesso com custo você acertou o o bichinho mas aí uma melequinha do bichinho da vespa caiu na sua perna assim ficou lá agosmento Benjamin eu vou atirar também o xixi eu mando bravo você está com as bexigas de xixi eu posso usar é pode ser você quer que eu taca a bexiga de xixi ai não pegaça pegaça eu vou tacar xixi traca o que você quiser de xixi vou tacar xixi ali abre o zíper e começa a mijar posso usar arma branca junto ou não pode pode eita 10 pô 10 é bom pra caramba é mais alto eu tirei 8 é que eu tinha muito é que eu tinha mais 6 é 10 uhum tá jóia deixou o bichinho tentou pular pro lado 7 você acertou o bichinho eu não sei mas a gente já detonou 4 né detonaram 4 com esse né conhece agora do bem do meu 4 aí sobrou dois bichinhos eles vão correndo atrás é então o primeiro bichinho vai correndo vai correndo atrás da emerald e aí ele solta um jato de fogo em cima da emerald jatinho de fogo assim bem fininho bem fininho assim entendeu e aí o jatinho de fogo dele 7 emerald você pode saltar pro lado pode esquivar do jatinho de fogo vou esquivar rola 2 agachou e passou por cima e o segundo vai em cima do peter e aí ele dá uma cuspidinha de fogo também 6 6 essa lesmãe não tá com nada mano não vai me acertar quanto que deu 11 beleza escapou numa boa uma cricela que ele não precisei fazer nada só errou agora você emerald então eu tava agachada onde que estão as lesminhas as lesminhas estão no chão eles estão no chão lá da sala da sala da então a emerald já tá agachada ela vai vai ficar assim no chão esticar no chão com a arminha assim vai acertar um chumbinho já teve curso de tiro já já mirim curso mirim curso pra criança é a espingada de chumbinho é aquele chumbinho assim é xixi né ah é você tá com a arma de água foi de chumbinho foi de chumbinho exatamente e aí você atira então rola aí destreza mais mais alta defesa então dá 5 2x16 mais 5 nossa nossa que isso caramba uou foi demais aí estourou explodiu assim a lesma explodiu a lesma vai virar a rainha lá do NRA aí você fez assim né de respingando a respinga pra todo lado respinga como você tirou é crítico respinga em todo mundo menos em você oh mano para com isso aí me esconde atrás dos babacos então aí vocês mataram as lesminhas só mataram as lesminhas não acabou todas acabou todas então vocês estão aí com o Jason e o Jason está lá roncando cara o que a gente faz cara amarrar amarrar vamos amarrar vamos amarrar com o que não o Emerald o seu pai deve ter na garagem ele deve ter equipamento de caça vamos lá procurar uma corda vamos lá lá tem corda assim para fazer armadilhas porque a gente não atira só não tem outras formas de pegar animais várias armadilhas vamos lá então vamos lá pegar vocês ficam vigiando ele aí para ele não acordar beleza vocês pegam a corda e voltam com a corda e aí gente vocês sabem fazer aquele nó especial assim que é difícil de fugir que eu isso ainda não aprendi eu sei fazer o nó que eu aprendi a fazer nos escoteiros beleza vamos vamos fazer eu mando a brasa faz o nó rola a sua destreza você que vai fazer o Ila? eu vou fazer aqui rola o seguinte eu estou vendo uma coisa interessante aqui no mais 2d6 uma coisa que eu vou botar no manual sempre rola ou atributo mais perícia ou dois atributos agora que eu estou pensando aqui entendeu? que aí você pode combinar atributo então vamos dizer caso não tenha perícia pode combinar atributo e o mestre dá uma uma penalidade se ele quiser então por exemplo você está fazendo aí um nó que depende de destreza e depende de inteligência né? você tem que saber fazer o nó então rola 2d6 mais destreza mais inteligência ah! aí fica show o sistema aí fica show o sistema porque aí pode usar 5, 10, 15, 20, 25 de dificuldade e sempre vai ser 2 bônus 2d6 mais 2 bônus e não vai ter mais 2d6 mais um bônus só aí o sistema equilibra em termos de de matemática manda brasa se você quiser eu faço esse nó aí porque quando o pessoal judia de mim lá na escola eles ficam me amarrando e eu tenho muita experiência com o nó eu já fui amarrado várias vezes é, amarrado experiência em desamarrar o nó vocês lembram? lembram aquela vez lembram aquela vez que me amarraram no mastro lá da bandeira eu fiquei uma tarde toda lá pendurado muito bom é o pessoal até prestou homenagem pra você lá eu sabia que eu não tinha que ter ido com a cueca da bandeira dos Estados Unidos mas era o dia da pátria né seu pai tinha que te fazer usar alguma coisa na bandeira ainda bem que eu fui com aquela cueca senão eles tinham me pendurado pelado vai lá então vou fazer eu não tenho perícia de nó mas eu tenho bastante destreza e bastante inteligência tá aí então massa manda brasa faz aí dificuldade 10 13 13 muito bom então você conseguiu fazer o nó né e aí depois quando você tá terminando de fazer o nó ele acorda o que é isso o que é o que está acontecendo o que vocês estão fazendo ele ainda tá meio grogue tá acontecendo que você não vai mais hipnotizar ninguém a gente tá tá te prendendo professor Jason nós queremos explicações a minha mãe ela tá esquisita depois que falou com você e tá todo mundo esquisito na nossa sala e foi explicado esquisito depois de fazerem aula com você mas eu não sei nada eu não sei nada disso vocês estão me acusando injustamente o que que tá acontecendo vocês estão ficando doidos você não tá acusando a gente só quer saber informações por que que você carrega desinformação de que eu sou apenas um professor mano você é um tipo de alienígena alienígena eu soltem soltem meninos vocês estão vocês estão assistindo muita muito muito vídeo cassete muito filme aí esse livro aí como você explica né esse seu livro tá muito estranho mano meninos me soltem senão ele vai vir ele vai vir ele quem? ele ele a gente vai precisar saber ele ele começa a balançar a cabeça assim não 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 coitado eles são muito jovens não aí ele abaixa ai será que eu apertei demais aquele nó mano? aí de repente a testa dele assim ó parece um risquinho na testa assim abre um olho aqui assim aí ele levanta assim o que vocês estão fazendo? vocês estão impedindo os meus planos quem é você? aí o olho dele tá olhando pro lado pro outro os dois olhos mas o olho grandão tá de olho tá olhando você eu sou o observador mano você é um que está eu vou apontar a arminha pra ele sim o que você está fazendo com os alunos? armas armas não me me ferem eu não sou desse mundo de vocês é um alienígena Peter Junior queima o livro do professor oi? queima o livro do professor ali eu sei que você carrega não pode queimar não pode queimar gente pode? você não viu o que o Peter falou? que se botar fogo não encoste nesse livro opa opa se botar fogo fortalece não sei tenho que sair daqui aí ele começa a girar a cabeça assim aí a cabeça dele gira 360 graus se você não falar pra gente o que você está fazendo com os nossos colegas a gente vai queimar esse livro aqui agora acende o seu isqueiro aí vocês soltem-me meninos vocês não sabem o que vocês estão fazendo a gente quer saber corte-nos as informações que nós queremos saber as informações os meus seguidores estão vindo para cá e irão me libertar vocês tem pouco tempo quem são seus seguidores? soltem-me leiam o livro vejam a espiral e aceitem o vosso destino o que você quer fazer aqui na nossa cidade? você vai matar todo mundo? não eu não estou matando eu apenas observo mas eu preciso de olhos olhos para observar mais as pessoas se vocês me derem os seus olhos eu deixarei vocês saírem daqui vivos se não meus seguidores devem estar chegando eu vou olhar pela janela para ver se é verdade você olha pela janela você vê que tem uma tem uma galera caminhando assim de noite na rua indo para onde vocês estão eu vou dar uma atirada nele para ver o que acontece com o revólver a porta está fechada ou está aberta? está fechada a da sala? é era para estar fechada estava aberta estava aberta e ela tem uma faca enorme na mão caraca ai meu Deus eu vou sair daqui agora eu vou sair daqui agora eu vou sacar nela aí o cara está amarrado eu disse que os meus seguidores chegariam ele fecha o olho assim só o olho grandão da Tesla que está aberto Júnior pega o livro e ameaça por fogo vamos usar isso de chantagem vamos lá vou lá pegar o livro mas você vai ameaçar pegar fogo botar fogo com o que? com o isqueiro tem uma lareira o Júnior tem o isqueiro ele aceita a bombinha dele então a Bel ela chega assim larguei o mestre ela entra correndo assim e aí na hora que o o Júnior bota o isqueiro assim perto do livro ela para imediatamente mano está funcionando mano e aí ele o mestre fala assim solte-me sua idiota solte-me ele está de olho fechado só o olhão aparecendo solte-me aí ela sim aí ela vai lá para cima começa a chamuscar na hora que você começa a chamuscar ele começa a gritar ah ah sua idiota mate esse esse imbecil antes que ele queime mais o meu livro corre aí ela ela para assim eu não sei o que que é para fazer ou eu não sei o que para fazer o olho para cima para baixo assim aí ela vira assim para o Júnior e vai andando em direção ao Júnior mano vamos sair correndo você rasca o que você faz eu vou pegar eu vou pegar o livro da mão do Júnior e vou correr e vou falar corre mano aí a gente vai sair pela porta da cozinha lá a porta do fundo e vamos correr para o quintal se puder se puder empurrar o urso é o seguinte essa sala essa sala só tem essa sala só tem uma saída que é onde ela entrou vocês vão ter que correr ao redor da mãe da Emerald para poder sair da sala é a gente vai usando o livro de chantagem para ela não reagir quando ela quando a gente puder a gente vai correr isso e a Emerald o que a Emerald vai fazer Emerald vai tentar falar com a sua mãe é eu estou tentando convencer minha mãe é o autor normal então beleza quando vocês estão saindo a mãe dela vai em cima do Peter vai em cima do Peter assim e aí a Emerald você está lá berrando na frente dela e segura a sua mãe né você está segurando a sua mãe beleza ela olha para você e hesita minha filha você vê que os olhos dela concentram assim em você mas de repente eles voltam a girar assim mãe, mãe, mãe eu vou puxar a Emerald pela mão vamos Emerald a gente tem que fazer alguma coisa para libertar a sua mãe mas a gente não pode ficar aqui senão ela vai atacar a gente e aí Emerald você vai com ela ou você fica? eu vou sair correndo mãe, a gente vai te salvar a gente vai achar uma solução não sei o que aconteceu com você mas a gente vai te ajudar então você sai correndo junto com o pessoal é beleza aí ela vai ela vai caminhando atrás assim sem saber aí o Jason grita me solte primeiro seu idiota aí ela volta lá para trás aí vocês não veem mais ela vocês já estão na rua quando vocês chegam na rua já tem uma multidão chegando assim né e na frente vem os quatro bullies quando eles vêm você vai assim olha eles lá eles estão lá e os olhos deles também tudo girando assim rápido e eles começam a correr atrás de vocês assim para cercar vocês vocês vão ter que vocês estão na frente da casa deixa eu fazer uma pinte assim então né então aqui está a casa aqui está a multidão chegando multidão né aqui tem outras casas aqui do do ah é aqui a casa do Cotamai Joe do avô tá então aqui ó tá dando não está invertendo né não está invertendo tá ótimo beleza então aqui está a multidão está vindo aqui aqui do lado a casa do Cotamai Joe aqui outra casa né e aí ó e vocês estão aqui ó aqui no X e aí o que vocês vão fazer Júnior bombinha deles vamos lá esse é o meu momento beleza aí você solta um monte de bombinha é as bombinhas estouram e eles ficam meio desorientados com o estouro das bombinhas assim parece que eles não gostam muito do som alto ah e segura a mão no som ah interessante mão nos ouvidos mano isso deve ser igual o simbionte do do Homem-Aranha que eu li no gibi como que é eles não leram não eu não leio o gibi eu não leio o gibi eles ao mesmo tempo fazem isso mas as bombinhas pararam de estourar eles estão um pouquinho atônicos durante alguns momentos vamos lá pro shopping isso aí tudo tem a ver lá com o shopping então vamos porque eu preciso ajudar minha mãe a tia já era a tia já era vamos pro médico como é que vocês vão vocês vão vocês vão de bicicleta vocês podem pegar as bicicletas a Emerald tem um monte de bicicleta lá na garagem não tem um carro com chave ali não mas tem várias bicicletas cada uma mais patricinha e fofucho do que a outra tem a bicicleta dos ursinhos carinhões com coração tem a bicicleta do Amaré tem a bicicleta da Moranguinho vou pegar qualquer uma eu já tô parecendo um bolo de aniversário mesmo não tem o carro do Jason o carro do Jason não tava ali com a chave não o cara de Jason tá com a chave vocês podem tentar os meninos eu não entro mas a gente é criança a gente não sabe dirigir é nos 80 vocês vão no carro ou onde vocês vão? Junior você sabe dirigir esse negócio? eu assisti muitos filmes é o maior fácil isso é perigoso o Junior ganhou os trocados manobrando os trailers lá da região dele mano cara eu posso pôr fogo no carro pôr o demo desde que a gente não esteja dentro então o que vocês fizeram? mano mano tá na hora tá na hora mano solta o rojão então vamos tá aqui? manda o rojão dentro do carro dentro do carro mano tem certeza? absoluta mano então vamos soltar soltou o rojão dentro do carro aí estourou o rojão dentro do carro estourou o rojão dentro do carro fez barulhão? mas por que vocês fizeram isso? pra ver se ele pegava fogo ah pra ver se o carro explode tá tudo pega fogo beleza vamos rolar vamos rolar o dado do destino rola aí rola aí o D6 rola Junior tirar acima de 4, 5 ou 6 o carro explodiu o D6 isso vai lá dado do destino dado do destino Cadê aquela explosão assim e o pessoal né o pessoal como infectado eles caem no chão segura as orelhas ah estão berrando e os berros dele são uns sons esquisitos assim agora pega as bikes e vaza peraí deixa a esposa aqui com o carro explodindo não não vamos embora vamos embora gente vamos embora tá cheio de bicicleta aqui vamos lá eu vou pegar uma com cestinha eu também vai pegar vai ah beleza então quem que pegou a bicicleta da Moranguinho quem pegou a bicicleta do Cis Carinhosos eu e o Junior a gente vai na bicicleta dupla assim sabe é na garupa tá carregando ah sei não não tem bicicleta dupla tem um velotrol tem um velotrol não estamos com garupa não daí eu levo o Tiffy isso isso é isso tem a da mãe tem a bicicleta do pai né tem a bicicleta do pai que é uma Caloi 10 e tem a bicicleta da mãe que é uma uma com uma cestinha na frente uma bicicleta rosa com a cestinha na frente aí vocês vão né aham beleza aí vocês vão seguindo vocês vão pra onde? pro shopping vão lá pras ruínas do shopping foi lá que a gente viu o Billy indo então é lá que a gente vai beleza ok vocês estão indo vocês chegam lá nas ruínas do shopping tá lá aquela cerca shopping todo abandonado tá bem de noite assim né e é vocês estão lá parte de fora da cerca como é que vocês vão entrar lá dentro é uma cerca de arame farpado ô Peter você disse que viu o Billy entrando e por onde que ele entrou? ele entrou por um buraco que tinha ali na madeira ali ó perto do esgoto né perto da encanação de esgoto quebrada então vamos entrar pelo mesmo lugar beleza vocês entram lá por esse mesmo lugar vão caminhando vão entrando lá nas ruínas né do shopping Star Court vocês veem os cadáveres já cheios de moscas vocês passam por os cadáveres cheios de mosca dos dois Dobermans que faziam a segurança lá nossa que horror é e aí é até vocês chegarem lá nas ruínas vocês vão entrando chegando nas ruínas e lá nas ruínas é tem a parte a parte principal a entrada do shopping né e tem três pavilhões assim interligados eles estão todos em ruínas cheios de buracos sim o shopping aí vocês estão aqui no X tá onde tem seta é onde tem entrada onde tem buracos assim que dá pra entrar tá então aqui ó lá então onde tem seta dá pra entrar então por exemplo aqui é o pavilhão 1 pavilhão 2 pavilhão 3 pavilhão 4 e aqui tá tudo cheio de pedra pra todo lado vai lá aí desfocou pronto focou tá aí focou tá bom pavilhão 1, 2 e 3 tá assim tem 4 pavilhões e aí tem entrada tá só pra vocês visualizarem e aí vocês estão lá vendo vocês veem vários carros indo pra pra onde vocês estão pras ruínas tem uns 4 carros assim vocês veem os faróis deles vindo lá na na estrada de longe chegando lá indo pras ruínas indo pro shopping vocês veem lá atrás vamos entrar vamos entrar vamos entrar logo vamos entrar logo e se esconder a gente tem que procurar aqui né a fonte dessa história toda isso vão entrar aonde no pavilhão 1 vão contornar aí no 3 vão ir pro lado no 2 é o 1 né é o 1 é a da frente é o 1 lá tem alguma coisa estranha no 1 no 1 tem várias pedras à medida que vocês vão entrando vocês chegam na praça principal do shopping que ela tá meio destruída assim tem marcas de explosões pra todo lado o teto caído né tem uma loja de de sorvete é quebrada assim os sorvetes estão todos derretidos ah mano chão né algumas lojas assim tá tudo vencido tá tudo queimado lá dentro porque explodiu tá tudo queimado tudo preto aquele cheiro assim forte de 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 fumaça de queimado assim pé retorcido metal retorcido isso metal retorcido e aí vocês vão caminhando né pela praça aí vocês veem que uma das poucas coisas que estão abertas que estão de pé ainda é uma loja toda queimada toda esturricada de sorvetes que é um do lado tem uma loja de roupa e do outro lado tem um uma loja de um tipo um supermercado um mercado de 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 variedades assim loja de departamento né é loja de departamento sorvete roupa departamento praça e agora pra que será que eles vêm quando vêm pra cá então vocês estão aqui ó no x aqui tá vendo sim a câmera da erica sumiu ah ela ela deve ter fechado beleza então vocês estão ali no x nessa praça do de alimentação ah e tem e tem ainda quatro aqui ó quatro tem uma pizzaria uma pizzaria pizzaria tá uma pizzaria essa pizzaria chama a atenção de vocês porque tem tem ah é exatamente aí à medida que vocês vão caminhando lá dentro vocês veem no chão pra todo lado corre e se esconde aqueles vermes os mesmos vermes com os olhos tá onde vocês andam é onde vocês colocam a lanterna né que eu imagino que vocês estão usando onde vocês colocam a lanterna os vermezinhos eles somem assim estão saindo da pizzaria isso deve ser lá que deve ter um ninho desses vermes será que eles vêm aqui buscar os vermes que loucura mano eu acho que é por isso que o shopping decidiu que a vigilância sanitária não deu isso tá tudo saindo da piscaria que noio como é que tá a situação tomou de vermes saindo de onde é onde vocês andam e colocam a luz das lanternas vocês veem vários vermezinhos fugindo escondendo nos buraquinhos ele tá saindo de onde aqui vocês estão na entrada então tem a praça da alimentação que é o X aí ali tem o o sorvete isso tem um sorvete loja de departamento e a pizzaria né e aí a medida onde vocês vão andando vocês veem esses vermezinhos de olhos fugindo e entrando nos buraquinhos onde vocês colocam a luz tem que estar empilhado tá cheio e aí e vocês notam também a medida que vocês vão olhando vocês notam que lá na pizzaria tem um monte de verme morto assim no chão meio derretido vocês veem daí pelo brilho vocês passaram a lanterna e isso vocês escutam o barulho dos carros lá meio que já parando lá fora tem que arranjar um lugar para se esconder eles estão atrás da gente e a gente não vai se esconder vamos se esconder bom se a gente vier aqui nos verme vai ser o primeiro lugar que eles vão procurar vamos se esconder na sorveteria na sorveteria pode ir na loja de departamento e a gente pode pegar umas coisas lá e fazer umas bombas muito doidas é verdade vocês vão ter que pesquisar bastante tá tudo preto tá tudo queimado qual que é o lugar mais próximo desse é a sorveteria né perto da pizzaria é é de um lugar que a gente para que a gente possa ver o que eles estão fazendo lá dentro então acho que é a loja de departamento né vocês querem ir lá para a sorveteria pode ser pode ser mano eu tive uma ideia vamos vamos se camuflar vamos pegar essa polígia aí vão passar no corpo e eles não vão enxergar a gente mano mas você tomou seu remédio ai se eu sujar se eu sujar essa roupa de fuligem a mãe da a mãe da emerald vai me dar uma surra ela vai te dar uma surra de qualquer jeito ela já foi hipnotizada vocês começam a escutar barulho de passos vindo a mais ou menos uns 300 metros o pessoal já está começando a entrar vamos para trás do balcão vocês escutam um grito assim emerald 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 vem a sua mãe aqui emerald você entendeu mal venha foi um mal entendido professor jason quer conversar com você warriors come out to play emerald emerald não escuta ela emerald aí vocês vão para onde vamos para a sorveteria se eu ficar em contato com essa polícia eu vou morrer vocês entram na sorveteria a sorveteria está toda detonada vocês entram na sorveteria atrás da sorveteria tem um buracão enorme um buraco enorme que leva para um subsolo assim entendeu e tem vocês veem esse buraco assim tem tem uns cabos de ferro parece que tinha uma espécie de elevador debaixo dessa dessa loja de sorveteria e deve levar lá para baixo certo lá para baixo e aí vocês veem também que lá de baixo tem um brilho um brilho assim meio púrpura meio rosa assim pulsando lá de baixo desse buraco atrás da da loja de sorveteria mano deve ser ali e não dá para você seguir em frente por causa que o buraco trava o caminho do outro lado do buraco tem uma porta que dá para outra parte do shopping vamos descer aqui deve ser ali embaixo ali que está acontecendo as coisas esse brilho pode ser a nave espacial do ZT olha que olha a gente vai ter vai ter um contato de primeiro grau mano gente tem que ser perigoso é vocês tem certeza se vocês querem ir a gente pode ir se machucar mas se a gente ficar aqui eles vão querer fazer fazer nosso nosso cérebro virar pudim mano de que sabor pode ser um pudim muito ruim vai ser um pudim de espinafre mano que horror então vamos então vamos descer aqui eu já não estou entendendo mais nada para descer vocês podem descer pelas pela parede assim porque tem várias pedras assim que descem que dá para ir escalando até lá embaixo está tudo preto vocês começam a tossir e tal mas dá para vocês escalarem descerem até onde está aquele brilho assim meio roxo ah então vai ser isso beleza descendo beleza então todo mundo faz um teste 2D6 mais destreza mais força mais destreza mais força exatamente eu vou usar minha perícia equilíbrio pode ser? pode ser quem sem quem for sem perícia a dificuldade é 10 quem for com perícia a dificuldade é 5 beleza ah então meu deu 9 meu deu 12 yes passei meu deu 15 passei yes todo mundo esse 1 meu é dar um treino negativo ou não? o que? esse 1 meu é mas você não tem perícia? o seu foi com perícia? não foi sem uai não tem perícia minha perícia é autodefesa não é o caso não é não não o resto é idioma de comerciar isso isso e ela tirou 6 é um fracasso 6 é um fracasso simples a Emerald ela escorregou e começou a cair começou a despencar ai está lá caindo Emerald está caindo alguém tem que agarrar ela eu vou tentar agarrar ela todo mundo faz check 2d6 mais destreza mais atletismo ou ou destreza mais força exatamente ótimo eu vou jogar com força então destreza mais força isso eu também todo mundo é 10 muda de 10 14 socorro ai eu tirei exatamente então tirou 14 o Peter o nerdão você agarrou e ele salvou o nerdão magrinho cada um catou um pedaço dela um pegou pela perna beleza ai o Peter pegou agarrou fala ai o que aconteceu pode contar com o que aconteceu eu vou eu vou eu vou pegar assim vou tentar pegar ela eu vou pegar ela pelo tornozelo do pé melhor né você pega ela pelo tornozelo do pé daí a Luísa te pega pelo seu tornozelo e eu segura o tornozelo da Luísa temos babado beleza ela corrige mano beleza a a Emerald ela tá mais lá próximo lá do chão ela vocês soltaram ela tá acima ela tá uns 2 metros do chão tá e ai Emerald você grita e você olha pro chão lá no chão você vê que tá tá parece que é um azulejo assim ó no meio das pedras assim uma luz um azulejo e parece que é um corredor e no e a luz púlpura vem do fundo desse corredor gente tem um corredor aqui vamos seguir o corredor então vamos logo então vamos vamos descer com cuidado tá e vocês desceram chegaram lá no corredor assim na hora que o o júnior é o último a descer quem que é o último a descer então na hora que o júnior desce desce no fundo do corredor tá lá aquele brilho púrpura mas atrás de vocês é completamente escuro e quem que tá olhando pra trás uma pessoa tá olhando pra trás quem que é tá acho que vai ser eu que eu tô por último quem que desceu por último foi você eu foi eu beleza beleza você olha pra trás e aí você vê um dois olhos se abrindo entendeu dois olhos se abrindo e mais um monte de outros dois olhos se abrindo você vê que são ratos são ratos enormes mano eu tenho alergia pelo de rato mano e os ratos ele tá com a doença leptosa a doença do rato ratos grita assim ó e aí eles começam a sair lá da sombra eles começam em direção de vocês corre mano eles começam em direção de vocês assim corre berg e eles tão berrando 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 e só que eles não atacam eles passam por vocês correndo assim pra que direção provavelmente as meninas grita levanta a saia levanta a saia assim os ratos passam correndo o Peter também grita o Peter também grita atrás dele atrás dele você escuta um barulho de uma coisa enorme rolando eles foram em que direção em direção ao brilho púlpura corre mano e você você escuta esse barulho vum vum aí uma coisa esférica e meio esbranquiçada aparece do meio das sombras né do meio das sombras assim e aquele som assim vum 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 você vê que tem vários tentáculos agarrando assim nas paredes e arrastando a coisa e é um olho enorme que horror olho de 3 metros de diâmetro e a pupila ela parece humana mas ao mesmo tempo não é ela é toda rajada toda cheia de coisas assim mas é um olho enorme cheio de veia e as veias saem e viram tentáculos assim nossa mano a gente não tem level para o vim holder não mano e ele vai chegando assim e tal né e você vê que aqui embaixo aqui embaixo dele do olho embaixo do olho tem uma boca abre uma boca enorme com os dentes todos triangulares assim ó e da boca saem dois duas línguas que também agarram no chão e vai arrastando ele para frente e aí todo mundo rola aí ó sabedoria mais inteligência para ver a sanidade bora para ver quem quem não ficou morrendo de medo e paralisado de medo dificuldade 10 na pinta na pinta não dificuldade é 10 passou érica passou mas na pinta né você está berrando eu passei 12 12 exatamente obrigado 11 GTR 17 passou em cima obrigado cutiulo e aí é o seguinte vocês o que vocês fazem vocês estão completamente assustados mas vocês ainda conseguem agir de maneira racional o que vocês vão fazer eu vou atirar xixi nele vai atirar xixi nele é você olha assim ele começa a berrar assim cai e sai uma fumacinha assim ele para um pouquinho e volta a caminhar a gente vai precisar de mais xixi gente a gente precisa queimar esse livro eu acho que é com esse livro que ele controla as pessoas mano mas não temos tempo temos o que correr mano então vou correr para a luz roxa né mano o deslocamento do meholder é de 15 metros vocês falaram isso ele se aproximou bem mais como vocês conversaram ao invés de correr aí ele vai ter ele vai lançar um tentáculo assim contra vocês então vamos ver um, dois, três, quatro é vamos ver em quem que vai é o tentáculo então vai ser é aí eu tenho as fichinhas aqui mano ninguém passou na iniciativa mano o moço está atacando a gente que iniciativa só a gente vai conversar para sair correndo dois, três, quatro, cinco, seis foi em cima do Peter ele lança um tentáculo para cima do Peter para tentar agarrar o Peter e levar para a boca dele e comer hein, hein você rolou um D6 mais dois um D6 mais um para saber quem que era não, eu rolei eu rolei um D6 e aí eu fui contando aqui de acordo com as fichinhas não, era só para te falar que aqui no Roll20 você pode rolar um D4 se quiser é, um D4 é, eu vou rolar um D4 é só porque aqui é o sistema mais dois D6 eu não posso usar outro dado ah então vamos lá mas eu posso rolar um D6 menos dois, né pode rolar um D6 menos dois então vamos lá dois D6 mais dois deu nove ele lançou o tentáculo dele assim você vai tentar dar uma pulada para trás onde que vai, mano? aí eu rolo só com destreza ou eu rolo com outra perícia também? é é dois D6 mais destreza e é se você quiser usar outro atributo você tem que você tem que justificar se quiser usar por exemplo força você pode é dar um chute no tentáculo esquivar dando um chute no tentáculo por exemplo não não eu vou eu queria usar inteligência né que eu tenho mais mas combate vai ser sempre força mais destreza porque você precisa de força para esquivar também né beleza é força mais destreza vou rolar com força não não passou beleza ele quase pegou agora vocês vão dar cebos nas canelas sim cebos nas canelas beleza então eu vou rolar aqui a corrida dele corre mano o deslocamento do me-roder é muito alto deu 15 na corrida dele vocês tem rolado dois D6 mais destreza mais constituição que vocês estão correndo não pode cansar ah tá funcionando esse negócio dois atributos rola então dois D6 mais destreza mais constituição para vocês não cansarem né para ver se vocês conseguem cansar e aí tem que tirar igual acima de 15 nossa destreza e constituição isso 12 não passei não nossa não consegui emerald não conseguiu tirei 15 tirei 15 então é o seguinte o Beholder ele é Beholder mesmo vocês jogam o D&D aí vocês deram o nome dele de Beholder que nem os meninos do Stranger Things deram o nome de monstro mano eu já tô falando Beholder por uma hora mano aí é o seguinte ele capturou ele capturou vocês três mais a Connie ela foge vocês três estão enroscados nos tentáculos enroscados nos tentáculos meu Deus e aí ele olha assim e ele fala finalmente eu estava vendo vocês através dos meus acólitos eu vi vocês atrapalhando vocês têm uma resistência contra mim mas essa resistência não durará muito e aí ele vai levando vocês para ele ele segue no corredor e vira no outro lado assim até uma sala enorme onde vocês veem uma máquina estranha toda estorricada queimada mas a máquina continua atirando um laser em direção a uma parede e tem lá um portal assim de energia semiaberto tá tá um arrachadinho assim né e aí ele ele leva vocês lá até lá com os tentáculos assim e ele vai arrastando né aí de vez em quando ele olha para um lado olha para o outro para ver se encontra a Connie mas ele olha assim olha para o outro e não encontra quando ele chega lá quando ele chega lá o resto dos acéclas dele né a mãe a Bel o Jason os Bullies e todos os outros pessoais que foram dominados né que estão dominados pelo Beholder vão se aproximando também eles descem no buraco onde vocês entraram e eles vão se aproximando lá de vocês enquanto isso vocês estão sendo agarrados e segurados pelo Beholder assim né aí o o Jason se aproxima mestre desculpe pela falha que nós tivemos aí o o Beholder fala assim não tem problema este mundo será meu rapidamente mas agora traga o livro que eu fiz para vocês para conversão traga o livro que esses esses garotos terríveis lerão o livro agora e aí então eu vou dar só um time aqui para ver o que que a Connie está arrumando né então Connie o que que você está arrumando você fugiu para o outro lado entrou no corredor e você viu seus amigos sendo arrastados pelo Beholder para a sala para uma sala lá de onde está vindo o brilho púrpura e aí o que que você vai fazer vou dar uma olhada para ver o que que eu tenho no espaço em volta de mim que eu possa usar para para atacar o Beholder de alguma forma beleza você entrou você estava nos corredores internos lá de baixo está tudo arrebentado tudo quebrado mas você entrou numa espécie de armazém do armazém de 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 comidas e de mantimentos de coisas está tudo mais ou menos queimado mas tem umas caixas meio abertas é o armazém da soveteria que fica no andar de cima né se desceu para o andar de baixo é o armazém da soveteria que fica no andar de cima então tem tem várias vários pacotes lá abertos lá você pode dar uma olhada né e a soveteria também vende é você vê que tem vários pacotes de salgados de doritos é né dessas dessas coisas assim e tem também que a soveteria tinha hot dog e tudo tem vários pacotes de hot dog de ketchup e vários sacos tem saco de de açúcar e tem saco de sal também sal marinho e tem umas latas de óleo também tem umas latas de óleo Peter ia saber montar uma bomba aqui com esse monte de coisa deixa eu ver o que que tem ali tem vinagre tem 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 uns galão de vinagre tudo que é de tempero tem tudo que é de tempero tem pra fazer vinagrete e tudo tem mostada tem ketchup tem mostada tem ketchup tem tudo vou ir lá temperar o Beholder fazer o é porque vinagre de certa forma é ácido também né dá pra jogar isso aí a Connie a Connie trabalha com horror e tal pelas pistas até agora o que que você acha que pode ser a Connie mexe com horror já assistiu muito filme sabe que todo monstro tem um ponto fraco ou seja o xixi funcionou eu vou fazer o seguinte eu vou tentar eu não sei se vai dar tempo mas eu vou tentar fazer uma uma maquiagem de um olho na minha testa pra me aproximar lá fazer de conta que tô zumbizada lá também e vou tentar misturar alguma coisa que que se aproxime da amônia vinagre sal o que eu puder pra levar pra quando eu me aproximar do Beholder se eu conseguir enganar ele eu jogar no olhão dele isso você vai botar na bisnaguinha de ketchup sim fazer duas bisnagas sim beleza então enquanto você tá fazendo isso vocês estão lá enroscados nos tentáculos e aí o Beholder decidiu que eles vão o Beholder vira pro Jace e fala assim não você já mostrou a espiral do abismo a espiral do upside down mostrei sim senhor não deu certo não deu certo ah então agora então nós nós temos vou fazer algo importante e isso é muito importante para que eu possa dominar mais pessoas porque eles têm resistência se eu conseguir vencer essa resistência deles a cidade essa cidade depois o mundo será meu aí ele ele vira pro 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 pessoal e fala e é e fala o seguinte vamos aí ele para assim né o olhão para assim pisca assim né e fala assim cantem façam o cântico do upside down aí eles começam a cantar uou ah eles começam a cantar e a girar em torno de espiral assim o pessoal e a mãe da emerald também a mãe da emerald de vez em quando ela para hesita olha assim para a emerald você vê que ela tenta sair do controle mas volta e eles vão eles fazem uma espiral assim e começam a cantar uou uou e aí o olho o olho toda hora ele olha para um olha para vocês assim vocês começam a sentir o olho ardendo e aí o que vocês vão fazer eu vou vocês conseguem mexer as mãos conseguem pegar eu vou mijar nas calças vocês conseguem mexer as mãos apesar das mãos não poder abrir os braços vocês conseguem mexer nas mãos e pegar alguma coisa do bolso alguma coisa assim mano se eu conseguir pegar alguma coisa no bolso eu vou pegar minha pistolinha de xixi sua pistola você pega você pega a pistola a pistola não caiu do seu vamos ver se a pistola caiu ou não caiu rola o dado destino vamos lá eu não sei se na hora que o tentáculo enroscou e levantou vocês a pistola caiu a pistola a pistola está lá ae ela está lá e ainda está carregada com aquele xixi de aspargos ainda e aí Emerald o que a Emerald vai fazer eu também ia tentar ainda tem xixi nas minhas pistolas que eu tirei bastante tem duas rola o dado do destino vamos ver se ainda tem tirar mais que quatro ainda tem cinco beleza tem 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 umas uns três dá pra tirar três três vezes e o Júnior é vamos tentar ver se a gente tem uns pistolas senão eu vou tentar mijar na roupa fala também o destino isso nossa só coisa boa beleza cinco tirou cinco muito bom então ainda tem você ainda tem ainda tem um pouquinho de xixi oh my god ok tem um pouquinho de xixi na sua arma e aí ele está levantando assim vocês sentem os olhos ardendo os olhos ardendo né e tal e aí o que vocês vão fazer vão tentar pegar a arma porque o braço está preso assim né vocês estão presos assim o braço está preso né se vocês pegarem a arma vocês conseguem só atirar no chão assim vocês podem tentar levantar a arma e tentar acertar um dos tentáculos eu vou fazer assim eu vou tentar pegar a minha e atirar de alguém que está próximo do Júnior soltar outra pessoa beleza tá quem está próximo de você é a Emerald beleza então vamos amascar Emerald fecha a boca legal está bem Stranger Things fecha a boca beleza passa pode ir aí rola lá dois D6 mais destreza mais arma de fogo ou dois D6 mais destreza e sabedoria sabedoria e percepção né só tem arma branca sabedoria não arma branca porque aí a dificuldade com a arma branca a dificuldade é menor beleza né dificuldade vai ser 10 vai lá vai lá tem periça de 15 estou pronta pode ir vai já não estou passando mal 11 acertou conseguiu acertou aí cai no tentáculo aí ele ai solta o tentáculo e aí a Emerald cai no chão solta livre porém nessa hora o cântico aumenta todo mundo faz aí dois D6 mais constituição mais inteligência ai caramba estou passando mal 9 oh gente ah não passou ótimo excelente excelente o Peter 12 o Peter tirou 12 Peter tirou 12 eu tirei 8 tá a Emerald não passou não nem eu a Emerald e o Peter você não passou o Junior não passou o Junior não passou o Junior não passou beleza a Emerald ela para e de repente ela para assim né e você perde o controle do seu corpo você está assim meio que paralisada Emerald você está olhando assim e o a voz do Beholder está na sua cabeça obedeça-me obedeça-me e o Junior a mesma coisa a voz está na sua cabeça obedeça-me obedeça-me mas você está livre Peter o que você vai fazer a Emerald está livre é só a Emerald está livre é só a Emerald ou ele soltou todo mundo a Emerald está livre mas está parada paralisada o Peter está preso o Peter está preso mas você está fora do controle isso então eu vou fazer o seguinte eu vou vou pegar a arminha e vou tentar jogar dar uma borrifada no Beholder para meio que desconcentrar ele ok você vira a arminha assim para trás o Beholder está assim ele está berrando por causa do que o tentáculo dele está queimando ele está queimando aí você atira nele rola 2D6 mais destreza mais sabedoria ou 2D6 mais destreza mais sabedoria mais arma de fogo se eu tiver não, eu não tenho arma de fogo não não então só 2D3 mais sabedoria mais 2D3 mais destreza mais sabedoria mais 6 2D6 mais 6 uhum uhum nossa caraca você acertou 6 mais 5 muito bom um sucesso com mais uma coisa positiva você acerta acerta nele ele berra e solta e você acerta no olho na pupila ele fecha o olho e está momentaneamente cego nessa hora você cai no chão assim você cai no chão e os seguidores começam a eles param de cantar e começam a ficar agitados aí chega a Connie chega a Connie a Connie você chega a Connie e os seguidores não te percebem porque você está disfarçada você passa através deles e o Beholder está lá rolando no chão assim e piscando o olho dele assim e tal e você consegue chegar até ele sem que os os seguidores os seguidores eles estão indo em cima do Peter para agarrar o Peter veja o que ele fez com o nosso mestre eles estão correndo em cima do Peter enquanto você passa através de as pessoas desapercebida se eu conseguir me aproximar o suficiente do Beholder eu vou pegar as duas bisnagas que eu trouxe com vinagre e sal e vou esvaziar as duas assim no olhão dele esvaziar no olhão dele as duas no olhão dele as duas no mesmo tempo é precisa nem testar você desvazia assim ele berra o olho começa a dar até uma derretidazinha assim e aí ele dá um berrão aí todos os seguidores segura a cabeça segura os olhos assim cai no chão desmaiado de dor assim e nessa mesma hora a Emerald sai e o Júnior sai vocês saem porque vocês estão apenas começando a ser tomados então vocês saem e ele tá assim e os tentáculos dele estão rodando pra cima e pra baixo assim pra todos os lados eu vou gritar eu vou gritar falar assim Júnior oi joga o livro no laser mano eu vou lá jogar o livro no laser beleza ele jogou porque a máquina ainda tá meio que funcionando ela tá toda escangalhada assim mas ela tá tchum tchum você solta puf queima o míssil na hora nessa hora que queima nessa hora que queima todos os seguidores desmaiam param de gritar assim ó puf mas aí o Beholder levanta assim nos tentáculos dele meninos desgraçados esse é o único monstro que fala né meninos desgraçados vou acabar com vocês e aí ele começa ele tá meio assim a visão meio ruim começa assim com os tentáculos tentando se arrastar pra onde vocês estão tá aí deixa eu mostrar aqui como é que tá a situação então tem aqui tem aqui o laser onde você onde você achou esse líquido o que que você jogou no monstro foi seu xixi eu escrevi vinagre com sal não 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 foi vinagre com sal que eu peguei lá na cozinha lá no depósito da sorveteria tem mais porque minhas minhas armas estão acabando ó ainda tem ainda tem bastante lá ó ali tá o Beholder o 1, 2, 3 e 4 é vocês ali tá o laser e ali tá o portal aqui que ainda tá meio aberto tá os seguidores estão pro lado de cá tá dando pra visualizar? tá tá deu pra visualizar? então entre vocês estão entre o Beholder e a máquina o resto da máquina que ainda está funcionando lá de baixo será que a gente atrai o Beholder lá pra frente pro laser jogar ele pro outro lado? será que tem jeito de fazer isso? então como vocês vão fazer isso? não sei vamos pegar o sal que tá lá na cozinha e jogando pra ele e se afastando pra trás eu ainda tenho um pouquinho aqui do xixi aí pra vocês irem pra cozinha vocês tem que contornar ele e sair correndo pra cozinha a gente tá preso entre ele e a máquina do laser? é mas aí vocês podem tentar correr né cada um corre pra um lado e ele vai tentar agarrar rodinha será que ele vira? será que o laser vira? o laser vira? não ele tá todo destronado tá todo destruído que explodiu ele ainda tá funcionando tá assim alguém tem um espelho? não o raio é bem grandão assim gente vamos pegar um sal vamos empurrando o Beholder pra trás quem sabe? mano eu vou eu vou vou distraindo ele eu ainda tenho um pouquinho aqui na minha arma aí eu vou disparando nele eu vou levar a cone eu vou levar aconteceu vou levar a emerald lá onde tá o vinagre e o sal vamos lá eu vou disparando nele assim pra ele recuando em direção ao laser assim ah tá ele avança um pouquinho você dispara ele ele avança mais um pouco você dispara ele ele vai chegando perto do laser assim toma isso seu Beholder beleza vai manobrando ele então mas aí chega uma hora que ele você agora aí vamos fazer um teste pra ver se você acerta rola aí o 2d6 mais restreza mais sabedoria e eu contra o dele tá ele vai tentar esquivar e tentar te acertar com um tentáculo ó ele aqui isso 10 ele deu 15 ele conseguiu esquivar agora ele vai tentar te acertar com um tentáculo tá tá 16 mais 4 deu 13 nossa senhora nossa destreza mais destreza mais mais força exatamente destreza mais força 4 acertou mano ele agarrou agarrou seu pé assim você caiu no chão você tirou 6 6 é uma falha com uma desvantagem não é uma uma falha normal você ainda tá segurando a arminha tá Junior enquanto isso tava acontecendo o que que você fez eu vi que ele foi preso vou sair gritando atirando com a minha no tentáculo fica segurando o pit solta ele rola 2d6 mas vamos ver se acerta o tentáculo dificuldade 10 vai lá enquanto isso as meninas vocês chegaram lá no no armazém estão pegando o saco de sal estamos saco de sal misturando tem alguma coisa que dê pra carregar não né um carrinho assim tem tem um carrinho de supermercado lá meio amassado assim mas ele tá funcionando então a gente vai encher o carrinho a gente não vai aguentar carregar né beleza o Junior acertou o tentáculo o tentáculo solta assim e solta do Peter né gente ajuda aqui vou ajudar ele a levantar pra gente estar correndo beleza você tá ajudando ele a levantar na hora que você tá ajudando a levantar as duas meninas chegam com o carrinho assim com vários sacos de sal dentro do carrinho é isso né e vinagre é e vinagre sal e vinagre sal e vinagre dentro do carrinho vocês chegam lá e o Berrota tá vindo vou acabar com você suas crianças malditas pra impedir ele ele tá se arrastando assim aí você vê que você vê que o olho dele brilha e bum solta um facho de fogo eu esqueci o que tem de poder solta um facho de fogo vou dar aqui o ataque dele e todo mundo vocês podem esquivar nossa o ataque dele é 11 2d6 mais destreza mais força destreza passei aí se alguém tiver lutas né ah tirei 11 mas você tem você tem alguém que tem autodefesa você tem 11 eu tenho aí você soma eu sei não não é porque isso eu tô mudando aqui no mais 2d6 é sempre 2d6 mais 2 atributos então se você tiver perícia ela funciona como bônus entendeu ah então mais a força isso porque ao invés de usar a força eu usei a autodefesa ah eu passei tirei 16 isso mais a força então é destreza força e autodefesa isso isso exato então eu jogo de novo ou eu passo não aí você passou passei tá então eu não passei é 11 mas mas o Júnior você não tem deixa eu ver Willa Costa qualquer coisa eu uso um ponto narrativo ah é ah é você pode usar o ponto narrativo aí rola mais um D6 é vou fazer isso e aí rolou? nossa você não vai ficar atrás de todos os meninos escurricados beleza aí vocês abaixam passa aquele fogão assim na cabeça do César assim e tal e o fogão até queima um pouquinho do cabelinho do Júnior e fica flat top flat top flat top né espetado flat top tipo Bart Simpson né e aí e agora o que vocês vão fazer vocês tem mais vocês tem uma ação agora antes que ele solta o outro fogão eu vou eu vou falar assim vou olhar pra vocês assim falando mano tá na hora da gente temperar essa luta vamos jogar tudo assim no chão derramar no chão porque ele se arrasta e daí ele não vai poder se arrastar pra frente ele vai ter que recuar eu vou fazer assim ó cada um cada um segura segura uma um vidro de vinagre e um punhado de sal e começa a jogar nele é vocês começam a jogar nele sal e vinagre sal e vinagre beleza então rola aí dois D6 mais mais destreza e força né porque destreza e força e tirando 10 vocês conseguiram jogar nele mas pode entrar a perícia pode entrar a perícia perícia se tiver perícia de arma de distância conseguiram? deixa eu ver eu consegui quanto? ah rolou vocês jogam lá joga sal e vinagre no bicho começa a berrar assim aí ele começa assim a derreter assim aí ele fala assim eu vou retornar aí ele vai se arrastando assim ó e pula dentro do portal do portal eu vou retornar e acabar com vocês vou de volta pro meu mundo me fortalecer de novo mas eu voltarei e pegarei vocês ah não vai mesmo lá dentro do portal na arma laser lá pegar as últimas bombinhas que eu tiver eu vou colocar na arma na arma laser é voltou na arma laser as bombinhas coloca a bombona coloca a bombona a bombona com paviozão ah beleza você coloca a bombona no paviozão e aí você estoura na hora que estoura o laser arrebenta todo e desliga e o portal meio que fecha e nessa hora a galera começa a levantar assim a mãe da Emerald da Bell minha filha minha filha ela sai correndo assim e abraça a Emerald o que é isso você está cheirando a vinagre o que é isso a primeira coisa que a mãe da Emerald fala assim minha filha por que você está tão suja por que você está tão suja que lugar é esse por que você está descabelada beleza eu estou lá segurando as bombinhas agora sim eles vão reconhecer meu talento massa e aí a gente corta essa cena para o epílogo o que aconteceu no final então depois aí vocês é que narram o que aconteceu nos dias seguintes o que vocês acham que aconteceu no dia seguinte depois que depois que aconteceu isso tudo o pessoal saiu de lá ninguém tem memória de nada o Jason não tem memória de nada a única coisa impressionante que acontece é que todo mundo que foi afetado inclusive o Júnior e a Emerald vocês ficam com conjuntivite durante uma semana esse que é o mistério ninguém sabe como é que foi todo mundo parar lá e parece que foi a fumaça da explosão do Starcourt devia ter coisas químicas e aí deixou o pessoal doidão e aí o pessoal teve amnésia foi essa que é a explicação oficial dada lá na cidade e agora faz o epílogo de cada um de vocês o que aconteceu depois desse evento só vocês que lembram do Beholder e para todas as pessoas que vocês contam ninguém acredita o que aconteceu com a Emerald o que aconteceu com a Emerald nos dias seguintes a Emerald ela começou não ela ela começou a pensar em treinar sei lá fazer uma treinar mais continuar treinando lá com as arminhas dela treinar com as arminhas é talvez assim bolar umas apresentações diferentes para o pageant das próximas pageants e a relação com os coleguinhas com a turminha os quatro aqui ou a sala toda os quatro os quatro não aí ficou mais porque agora a gente tem um segredo em comum a gente tem uma coisa que conecta a Emerald começou a treinar a gente para atirar porque ela sabe vocês acham que pode acontecer novamente vocês vão defender a cidade cidade de Rock a gente fez uma uma patrulha de proteger a cidade a gente pode até criar um nome para a gente porque a gente agora já já salvou a cidade uma vez e a gente pode salvar a cidade dos próximos ataques futuros isso e o Júnior o Júnior ele não está guardando segredo não qualquer um que ele chega ele fala a gente destruiu mesmo era um olho grande e a gente botou ele porque a gente é demais quem acredita porém o Mike os meninos do Stranger Things eles acreditam e eles falam peraí onde foi isso que aconteceu foi lá no shopping isso aí na hora que eles escutam meu Deus o portal ainda está aberto e aí eles acabam por causa do Júnior acaba se entrosando com a turma de vocês e eles contam tudo o que aconteceu lá na season 1, 2 e 3 vocês contam o que aconteceu na season 4 de vocês e vocês acabam ficando amigos dos dois da turminha lá dos que ficaram dos que ficaram dos que ficaram apesar da Max e da Emerald brigar o tempo todo que as duas não se dão muito bem e a Cone faz o meio termo ali das duas e tal e a Cone o que a Cone fez nos epílogos nos próximos dias o pai dela descobriu que ela tirou nota baixa e aí ela ficou uma semana sem poder sair de casa só estudando 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 até que ela tirasse uma nota boa de novo de matemática aí ela ficava estudando com o Peter pelo Walk Talk aí ela começou depois de tudo isso depois que ela as folgas que ela conseguia estudar ela começou a procurar mais sobre sobre esse sobre monstros assim né como ela viu um monstro de perto ela começou a estudar mais tipo assim cara da onde que vem os monstros e ler mais sobre isso sobre histórias e ela começou a procurar essas coisas mais obscuras assim e aí ela compartilhava tudo com o Peter porque muitas vezes ele que arrumava os livros pra ela porque ela não podia sair de casa ah legal e o Peter o Peter começou a namorar Connie é o Peter começou a ele criou um grupo de estudos na escola lá e ensina matemática pro pessoal aí aumentou o nível da escola da turma ele aumentou o nível aí ninguém mais se reprovava em matemática começou a ficar fácil ele começou a treinar treinar as arminhas lá com a Emerald começou a andar com o pessoal por causa do Junior lá que ele sempre anda com o Junior e de tanto ensinar a Connie ele acabou começando a namorar com a Connie também ah yeah escondido porque os pais já não aprovam escondido escondido mano a gente vai ter que contar uma hora mano já confeta todo mundo é espalhando é por isso é por isso que o pai da Connie não está falando comigo mano foi demais então é isso terminado e é isso aí aí beleza aí a próxima sessão vai ser surpresa eu ainda não sei o que vai ser vamos ver até mais pessoal tchau 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 tchau